O primeiro período da 17ª Legislatura. Passamos a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.323. Ata 2ª reunião extraordinária da 3ª Sessão Legislativa. Primeiro período da 17ª Legislatura, aos três dias do mês de fevereiro de 2015. Sobre a Presidenta e o vereador Adilson Apolinário, se reuniu-se 19 vereadores. A ata da reunião anterior foi lida, aprovada, sem emenda ou ressalva. Foi lido o expediente de eu entrar na casa. Foram definidas indicações 01, 04, 010, 011, 015, 035, 036, 037, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051. 052, 053, 054, 055, 056 e 057, 015. Hora do dia. Projeto número 111, 14. Pedido de informação, número 01, 15. Moção Legislativa, número 01, 001, 003, 004, 005, 006, 007, 007, 007, 9, 0010, 011, 15. Legislativa número 02, 15. Foi arquivado pelo autor da evidência da Presidência, a Presidência em Fulco, no artigo 146, o Regimento Interno convocou os vereadores para uma reunião extraordinária do dia complementares. Número Projeto Leis Complementares, número 01, 02, 03. E os Projetos Leis, número 001, 002, 15, as Comissões de Justiça e Finanças foram convocadas para uma reunião de trabalho no dia 5 de 2, 2015. Horário dos partidos. PMDB, Gerson dos Santos, PP, Luiz Marim, pequeno expediente. Não houve manifestações que requeriam a definência da Presidência. Mais nada havendo, foi a reunião encerrada às 21h50, lavrando essa ata, salto de sessão, em 03 de fevereiro de 2015. Em discussão, ata 5.323. Processo de votação, senhores vereadores, concordo pelo menos como se encontra. Aprovado. Apo. Ata 5.324. Ata, primeira reunião extraordinária da terceira sessão, desde atida do primeiro período da 17ª legislatura. aos 5 dias do mês de fevereiro de 2015. Sua presidenta vereadora, Adilson Polinário, se reuniu-se 18 vereadores, ausente. Vone, ordem do dia. Foi apreciada a votação das matérias constantes e pauta. Projeto de lei 001 e 002, 15. Redação, finais 002 e 003, 15. Ambos aprovados. Os projetos de leis complementares, número 001, 002 e 003, 15. Com acordo, por acordo, foram retiradas de pauta. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada à 19h10, lavrando essa ata da sessão, em 05 de fevereiro de 2015. Em discussão, ato 5.324. Em processo de votação, os senhores vereadores concordam pela anunciação. Como se encontram, aprovado. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos o momento bíblico. Leitura do livro dos Salmos. Salmo 87. Seão foi construída sobre o Monte Santo, e o Senhor prefere as portas dela a todas as moradas de Jacó. Que anúncio glorioso para você, ó cidade de Deus! Contarei o Egito e a Babilônia entre os meus fiéis. Filisteus, Tírios e Etíopes aí nasceram. E de Sião será dito, Todo homem aí nasceu. Ela foi fundada pelo Altíssimo em pessoa. Senhor, inscreve os povos no registro. Este homem nasceu aí. E cantarão enquanto dançam. Em ti se encontram todas as minhas fontes. Amém. Ao primeiro secretário, para leitura do expediente, proposições e indicações. Ofício 027 do Gabinete do Prefeito. Cumprimentando cordialmente, solicito a Vossa Excelência, a gentileza de indicar o representante do Poder Legislativo para participar da audiência pública que se realizará no dia 25 de 2 de 2015, às 19h, na sede da Associação de Moradores do bairro Guarujá, localizado na Rua Nossa Senhora da Saúde, número 22, conforme cópia do edital em anexo. Prefeito Antônio Arcanjo Duarte. Ofício 025 de 2015. Cumprimentando cordialmente, solicito a Vossa Senhora a gentileza de indicar um representante do Poder Legislativo para participar da audiência pública de desafetação diária a ser realizada dia 5, 5 de 3 de 2015, às 19h, no Centro Comunitário do bairro Bates, localizado na Rua Luiz Carlos Bampi, sem número, conforme cópia do edital em anexo. Prefeito Antônio Arcanjo Duarte. O que é o nome para a audiência pública do bairro Guarujá? Os vereadores? O que é o bairro Bates? Guarujá? Eu gostaria de me inscrever. Comunico ao plenário, os vereadores que gostariam de participar dessas audiências públicas, que possam fazer a indicação. A presidência gostaria de participar. A audiência pública que se realizará dia 25 de 2 de 2015, na sede da Associação de Moradores do bairro Guarujá, localizada na Rua Nossa Senhora de Saúde, conforme o cópia do edital em anexo. Referente ao plano diretor. Deve ser alguma alteração do plano diretor, porque vem da Secretaria do Planejamento. Vai se tratar de alteração do plano diretor de desenvolvimento territorial. Gostaria... A presidência vai participar também, os vereadores que gostariam de participar. Participar também, vereador Gerson, vereador Padeiro, Anilto. Enfim, a presidência vai instalar então os vereadores que gostariam. Oficiamos a presidência, todos os vereadores que estão convidados. Pode ser, senhores vereadores? E o outro, é no bairro da Betis também. Mas enfim, é o mesmo tema que a alteração do plano diretor. Isso. Desafetação, alteração das avenidas das torres, que deverá se tornar-se EDD2. Então, para debate desse sistema e outros mais referentes ao plano diretor. Projeto de lei número 007-2015. Denomina a rua Antônio Pereira Velho. De autoria do vereador Vone. Perdão, vereador Enio do Vime. Projeto de lei número 008-2015. Denomina a rua Idalino Pereira de Jesus. Vereador Enio do Vime. Projeto de lei número 009-2015. Acrescento o artigo 1º da lei ordinária, número 3.298, de 27 de abril de 2006. Vereador Enio do Vime. Projeto de lei número 0010-2015. Dispõe sobre a pena de multas a ser aplicada nos casos de fichação ilegal. Vereador Pastor Mendes. Projeto de lei número 0011-2015. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores pensionistas e agentes públicos ao Poder Legislativo, conforme prescreve o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Presidente Adilson Polinário, David Moro e João Maria Chagas. Ou seja, mesa diretora. Moção simples número 001-2015. Requer a aplicação dos serviços de vídeo monitoramento. Moção simples. Desde o ano de 2011, foi implantado na cidade de Lages o sistema de vídeo monitoramento, o qual tem sido uma importância ferramenta às polícias de Lages. Elas também proporcionam ao cidadão sensação de segurança por estarem, de certa forma, mais vigiadas e cuidadas pelo poder público. Essa casa legislativa tem, por diversas vezes, solicitado ao governo estadual para que seja aplicada a estes serviços, principalmente para os bairros onde os índices de ocorrência são alarmantes. A cidade de Lages vem sido atacada por uma onda de violência e fortes tanto ao patrimônio público quanto ao privado. Somos reféns da criminalidade e alarmamos por mais, acalmamos por mais segurança. Mas, infelizmente, nossa polícia não consegue diminuir os índices. Neste sentido, como forma de apoiar as ações de combate à criminalidade, as câmaras são importantes ferramentas para diminuição das ocorrências. Vereador João Maria Chagas. Indicação 003 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para a Implantação de uma Academia da Terceira Idade na Praça Renato Ramos da Silva, no bairro Bela Vista. Vereadora Aida. Moção 058 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade, de patrulhamento e cascarilhamento e tubulação na rua Antônio Caon, no bairro Bom Jesus. Vereador Tiago Oliveira. Indicação 059 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para o patrulhamento, cascarilhamento e tubulação da rua Bento Gonçalves, no bairro Guarujá. Vereador Tiago Oliveira. Indicação 060 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para o patrulhamento, cascarilhamento e tubulação da rua Hélio Bosco de Castro, no bairro Habitação. Vereador Tiago Oliveira. Indicação 061 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para o patrulhamento e cascarilhamento, no bairro Habitação. Indicação 062 de 2015. Indicação 062 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para o patrulhamento, cascarilhamento e tubulação na rua Renato Leal Veme, no bairro Vista Alegre. Vereador Tiago Oliveira. Indicação 064 de 2015. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para tapar buracos ao asfalto em frente ao número 155, fundos da Igreja Católica do bairro Guarujá. Vereador Adilson Rosa. Indicação 065 de 2015. Indicação 065 de 2015. Determinar a Secretaria Competente, infraestrutura Estudo de Viabilidade para fazer uma boca de lobo e colocação de tubos na rua Paulina Vidal Peixer. Pesca e Pag do Faustão, bairro Guarujá. Vereador Adilson Rosa. Indicação 066 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade, limpeza, patrulhamento e cascarilhamento na rua Olavo Bilac, no bairro Penha. Vereador Juliano Polese. Indicação 067 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade, limpeza e conservação da rua Joaquim Golarte, bairro São Cristóvão, vereador Juliano Polese. Indicação 068 de 2015. Para determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade, limpeza do meio-fio e conservação da rua Maria do Nascimento, dois Santos, no bairro Conte. Vereador Juliano Polese. Indicação 070 de 2015. Solicita a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para fazer patrulhamento e cascarilhamento na rua Gilberto Vieira, no bairro Jardim Panorâmico, vereador Pastor Mendes. Indicação 071 de 2015. Para solicitar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para fazer patrulhamento e cascarilhamento na rua Saturnino Máximo, de Oliveira, no bairro São Sebastião, vereador Pastor Mendes. Indicação 072 de 2015. Para solicitar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para fazer a colocação de 12 tubos de 30 centímetros na rua General Cândido Caldas, no bairro Guarujá, vereador Pastor Mendes. Indicação 073 de 2015. Para solicitar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para fazer a colocação de 12 tubos de 30 centímetros na rua Porto Alegre, Porto Seguro, no bairro Guarujá, vereador Pastor Mendes. Indicação 074 de 2015. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade de reabertura e reforma da ponte em frente a CIL, vereador Eloy Bassim. Indicação 075 de 2015. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade de consertar lajotas da rua ou no Horácio Lense, no bairro Brusque, em Lages, vereador Eloy Bassim. Indicação 076 de 2015. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para arrumar duas bocas de lobos que estão quebradas na rua Mateus Junqueira e um em frente a lavação de automóveis e outra em frente Pet Shop Vip Dog, no bairro Santa Helena, vereador Eloy. Indicação 079. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para patrolar e cascalhar a rua Aristeu Rodolfo, sentido Madepar, bairro Bela Vista, vereador David. Indicação 080 de 2015. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para que a Praça Renato Ramos da Silva, localizada na rua Aristeu Rodolfo, bairro Bela Vista, seja revitalizada. Vereador David. Indicação 081. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para que o asfalto sentido o acesso do salto seja revitalizado. Vereador David. Indicação 082. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade no sentido de efetuar a limpeza e a arborização dos canteiros da rua Aristeu Rodolfo, que estão tomadas pelo mato, no bairro Bela Vista, vereadora Aida Offer. Indicação 085. Solicita a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade para realizar limpeza e arroçada no terreno onde fica localizado o posto de saúde e academia da terceira idade do bairro Vila Nova, vereadora Aida. Indicação 087 de 2015. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade no sentido de colocação de abrigo do ponto de ônibus ao lado do Garden Laje Shopping, na Avenida das Torres, bairro Guarujá. Vereador João Maria Chagas. Indicação 088. Indicação 089 de 2015. Determinar a Secretaria Competente Estudo de Viabilidade no sentido de efetuar manutenção de boca de lobo e tubos na rua General Caldas, próximo ao mercado Casa Nova. Vereador João Maria Chagas. Indicação 089 de 2015. Indicação 089 de 2015. Solicita a Secretaria Competente, por intermédio do seu secretário, M. Rampel, estudo de viabilidade para efetuar a arroçada e a limpeza das margens da Avenida João Pedro Arruda, no trecho acesso ao bairro Bela Vista. Vereador Professor Domingos. Indicação 090 de 2015. Solicita à Secretaria competente, por intermédio do seu secretário, estudo de viabilidade para efetuar o desentupimento e a limpeza de reacho na rua Metropol, próximo à BR-282, no bairro Santa Mônica, vereador Domingos. Indicação 091, de 2015. Solicita à Secretaria competente, por intermédio do secretário, Álvaro Mondadori, estudo de viabilidade para efetuar a recuperação da rua Metropol, no bairro Santa Mônica, vereador Domingos. Indicação 092, de 2015. Solicita à Secretaria competente, estudo de viabilidade para colocação de lombada e eletrônica na rua Victor Alves de Brito, próximo ao número 126, no bairro São Miguel. Vereador A Newton Indicação 093, de 2015. Para determinar a Secretaria competente, estudo de viabilidade para troca da ponte, ponto de ônibus na rua João Maria de Oliveira, atrás da escola Ilza Maral. Vereador Luiz Marim Indicação 094, de 2015. Indicação 094, de 2015. Para determinar a Secretaria competente, estudo de viabilidade para colocação de sinalização na rua Cristiano Brecher, principalmente nas imediações da escola Ilza Maral, no bairro Santa Helena. Vereador Luiz Marim Indicação 095, de 2015. Indicação 095, de 2015. Para determinar a Secretaria competente, estudo de viabilidade para realização de melhoria na rua Francisco Manuel da Silva, no bairro São Francisco. Vereador Luiz Marim Indicação 096, de 2015. Para sugerir ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, o patrulhamento e o casquilhamento da rua Cristiano Brecher, no bairro Santa Helena. Vereador Gerson Luiz Santos Indicação 098, de 2015. Indicação 097, para sugerir ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente de Infraestrutura, o patrulhamento e o casquilhamento da rua Presidente Kennedy, no bairro Santa Helena. Vereador Gerson Luiz Santos Indicação 098, de 2015. Para sugerir ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a limpeza da Gruta Bom Jesus, no bairro Ipiranga. Vereador Gerson Luiz Santos Indicação 099, de 2015. Para sugerir ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a limpeza, ao lado do CEIM Santa Cândida, do bairro Santa Catarina. Vereador Gerson Luiz Santos Indicação 103, de 2015. Para solicitar à Secretaria competente estudo de viabilidade da colocação de abrigo para o ponto de ônibus ao lado da casa do trabalhador, na rua Otacílio Verda Costa, Centro. Vereador Enio Dovime. Indicação 104, de 2015. Para solicitar à Secretaria competente estudo de viabilidade no sentido de efetuar revitalização para corrigir desnível no calçamento e revitalização das calçadas na rua Ercílio Luz, a partir da extensão da rua Otacílio Vieira da Costa até a Avenida Belisário Ramos. Vereador Enio Dovime. Senhores vereadores que quiserem justificar suas indicações, vereador Enio Dovime, por até dois minutos, vereador, duas indicações. Quero cumprimentar, senhor presidente, os demais vereadores, vereadora Aida e as pessoas que nos assistem. Senhor presidente, venho fazer esse pedido, essa indicação, a que essa rua, ela está em péssimas condições, o seu calçamento está cheio de ondulação. Essa rua Ercílio Luz, esse trecho aqui, ele está bastante danificado, as calçadas estão todas estouradas. Então, a comunidade está reclamando bastante, pediu que a gente fizesse essa indicação, pedindo ao executivo para realizar uma melhoria na pavimentação dessa rua. Também, da mesma forma, devemos pedir providências para reposição ou colocação de uma casinha de ônibus ali perto do Ambrose. Em frente ao Ambrose tem um ponto de ônibus já bom ali. Mas, do outro lado, a comunidade está reclamando, tem que ficar na chuva, no sol, muitas vezes, principalmente no dia de chuva, é complicado para as pessoas ficarem aguardando o ônibus. Então, a gente está aí pedindo, mais uma vez, para que o Poder Executivo venha fazer esses trabalhos aí, que é importante para a comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador N. Próximo, vereador. Vereador, professora Aida, por até três minutos, vereador. Quero cumprimentar o presidente desta mesa, a Dilsa Polinário, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar meus nobres colegas, cumprimentar a todas as pessoas, os assessores, todo cidadão lajano que acompanha a sessão desta noite. As minhas indicações, e acho que a de muitos nesta casa, tem sido muito forte no sentido da limpeza da cidade e da recuperação das ruas. Talvez isso deva, vereador Gerson, a demissão dos funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, em dezembro, no final de novembro, dezembro, e a demissão dos mesmos agora no início. Agora, quem sabe sirva de exemplo, no terceiro ano da administração, quase o penúltimo ano, que não pode parar a Secretaria do Meio Ambiente. A Prefeitura não pode parar. Não dá para demitir os contratados e economizar um mês de salário e deixar a população no abandono. Isso é para quem nunca exerceu um cargo político, nunca exerceu uma função administrativa, é que age dessa forma. Economiza um mês, depois a população fica sofrendo e leva muito mais tempo, ou gasta o dobro, tem que pagar hora extra para poder colocar mais ou menos a cidade em ordem. Então, eu trago aqui a indicação número 003, que determina a Secretaria competente, a implantação de uma academia da terceira idade, na Praça Renato Ramos da Silva, no bairro Bela Vista. Também a limpeza e a arborização dos canteiros da rua Aristeu Rodolfo, que estão tomados pelo mato, também no bairro Bela Vista. Também a limpeza da Praça Renato Ramos da Silva, no bairro Bela Vista. Então, só no bairro Bela Vista levaria quase um mês para arrumar, colocar em ordem. É um bairro que fica distante da cidade, um bairro que tem mais ou menos 45 anos. E eu até dizia, foi uma das primeiras matérias que eu trabalhei no meu primeiro mandato. Mas houve uma melhoria, houve a administração Renato, que deu uma pincelada por lá, mas hoje está totalmente abandonado. O que deveria ser um bairro Bela Vista, está uma vista muito feia, muito mal cuidada, muito abandonada. Então, os moradores de lá, nós perdemos a nossa grande liderança de lá, que era o tio Hélio, mas a vida das pessoas continua. Então, senhor presidente, só para concluir, também pedimos a limpeza e a roçada do terreno, onde fica localizado o posto de saúde e a academia da terceira idade no bairro Vila Nova. É necessário realmente agora trabalhar em dobro. Então, que sirva de lição, que sirva de exemplo, para que não façam no final deste ano a demissão dos funcionários que Secretaria do Meio Ambiente é serviço essencial. Tem que fazer sempre, tem que cortar o mato, tem que limpar, tem que desentupir banheiro. Obrigado, vereadora. E tem que pensar nas férias coletivas também, eu acho que uma prefeitura no porte da nossa cidade tem que começar a analisar essa questão de férias coletivas nesse período. Obrigado, vereadora. Próximo vereador escrito, vereador Luiz Marim. Por até três minutos, vereador. Obrigado. Cumprimento o presidente da mesa desta casa, Adilson Apolinário. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora Aida. Cumprimento aos que nos assistem em suas residências. Cumprimento também o tio Bástia, sempre firme e forte. Isso é muito bom, a presença dos senhores aí. Tio Hélio, o Arruda, Joel, colega de trabalho, na gestão passada. Sejam bem-vindos a todos, assessores, e aos demais que estão no plenário, o nosso boa noite. Sr. Presidente, nós estamos aqui com mais três indicações. E muito bem falava a vereadora Aida, que não pode parar, e o presidente também concordou, que não é época, especialmente em final de ano e início, férias coletivas. E se der férias, tem que deixar equipes que continuem os trabalhos. Infelizmente, ainda está desta maneira, mas esperamos que agora o prefeito que está aí, interino, tome as providências e comece a mudar a maneira da gestão. Indicação 093, Sr. Presidente, pede para determinar a secretaria competente, a viabilidade, para a troca do ponto de ônibus. Lá na rua João Maria de Oliveira, atrás da escola Ius Amaral. O ponto caiu, gente. É só o chuva e os usuários no relento. Então, se faz necessário que a Secretaria do Meio Ambiente, pelo menos use aquelas motos para circular e que mande conferir o que é que se faz necessário. Que não havia necessidade até dos vereadores aqui virem fazer essas indicações, porque poucas são atendidas. A indicação 095, pede para a secretaria competente, estudos de viabilidade, para realizar melhorias na rua Francisco Manuel da Silva. Lá no bairro São Francisco. Aquela rua, vereador Aida, virou em Valetas. Olha, aquilo até parece violão, que aonde quer tem uma corda atravessada no meio da rua. É uma tristeza. E não tem chovido tanto assim. É falta de passar a máquina, e é falta de colocar um cascalho, uma brita. Mas, a gente tem que vir aqui. A senhora quer uma parte? Pode usar. Vereador, só para contribuir, vereador Luiz, não existe a parte para indicação. Então, o senhor, isso, então o senhor oriente aí, que depois, na hora dos partidos... na hora dos partidos, vereador. Daí a senhora... Eu lê concedo na hora dos partidos? Não, tudo bem. É os 30 segundos já, senhor presidente. Mas isso, vejam que esse presidente está atuante aí. Ele está aí em cima da fara. Dos 30 segundos, por favor. Para determinada secretaria competente, isso deve habitar na rua Cristiano Brecht. Foi colocado lombadas. Parabéns. Só que falta sinalização na rua inteira. Falta faixa de pedestres. Então, maravilhosa as lombadas. Agora, o serviço ficou pela metade. Não teve começo, meio e fim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. Próximo, vereador... Vereador Pastor Mendes, por até três minutos, para indicação de... justificativa de quatro indicação. senhor presidente, senhor presidente, vereador Aida, vereadores, plateia presente, todos aqueles que nos assistem em casa. Senhor presidente, nesta noite, quatro indicações, duas delas, referente à colocação de tubos de 30 centímetros, na frente de casas no qual as pessoas têm reclamado de esgoto. Então, enfim, a primeira indicação aqui na rua General Cândido Calda, do bairro Guarujá, que seja um pedido desde o ano passado que essa pessoa nos fez, nós estamos repetindo ele na noite de hoje. e depois na rua Porto Seguro, né, também a colocação de 12 tubos de 30 centímetros, que também realmente lá as pessoas estão com problema e precisam com urgência da colocação de tubos. Duas indicações se referem a patrulhamento e cascalhamento na rua Saturnino Máximo de Oliveira, do bairro São Sebastião. A rua também se encontra com a necessidade de urgência de passar máquina e para que as pessoas possam transitar ali com tranquilidade. Na rua Gilberto Vieira, do bairro Jardim Panorâmico, então também cascalhamento. E há uma certa urgência para que isso seja feito. Gostaria, assim, só de falar que estive conversando com o Joinha e ele me disse que já estão atuando em cima de um cronograma, né, para patrulhamento, cascalhamento, que dentro de em breve eles pretendem colocar todos os bairros em ordem, né, e com isso atendendo as indicações de todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pastor Mendes, próximo vereador, Juliano Polese, por até três minutos, vereador. Sem a parte, né. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, Edilson Polinari, seu nome é mais vereadores. Quero cumprimentar o Joel, nosso companheiro de colegiado, que esteve à frente da Semasa por um longo período na gestão anterior. Quero aqui cumprimentar as lideranças comunitárias em nome do Tio Bástia. Fazia horas que não aparecia na casa, né, Tio Bástia estava de férias aí há bastante tempo, o pessoal fala muito dos vereadores, né, Tio Bástia, mas o senhor pegou bem mais férias que nós. Tio Hélio, o Arruda, em nome deles, a todos os demais participantes desta sessão. O Moraes também está aí cumprimentá-lo. Gostaria aqui, senhor presidente, de justificar três indicações de números 66, 67, 68, todas elas no intuito de melhorar a condição de vida das pessoas, de atender as demandas da nossa comunidade e a primeira delas vem, obrigada, vem ao encontro do que o pessoal lá do bairro da Penha nos pediu, né, referente à rua Olavo Bilac, no sentido de viabilidade de limpeza dessa rua e também o patrulhamento e cascalhamento que está deixando bastante a desejar a condição de trafegabilidade e solicitamos então que o secretário competente possa resolver esta situação. na mesma linha do que falava o vereador Luiz Marim que me antecedeu, a questão da limpeza e conservação das ruas é o que tem trazido a grande demanda de indicações nesta casa e nesse sentido também a gente solicita a limpeza e conservação da rua Joaquim Goulart ali no bairro São Cristóvão, bairro qual moramos e somos muito cobrados pelos nossos vizinhos pelos nossos colegas ali da região e não menos importante também a questão de limpeza de meio fio e conservação da rua Maria do Nascimento dos Santos ali no conte essas são as três indicações de hoje reiterando e reafirmando o que falou o vereador Luiz Marim isso nós executamos enquanto secretário municipal de saúde de que acabou aquele tempo onde a prefeitura podia parar por 30 dias nesse recesso de final de ano hoje a demanda pelo serviço público é muito grande e as necessidades tanto das pessoas quanto dos moradores das empresas ela não não tem mais espaço para essa parada então pedimos que o executivo reveja esse posicionamento como fizemos lá na saúde onde antigamente pedindo só aos 30 segundos senhor presidente nós tínhamos a equipe metade da equipe saia de 15 de dezembro a 15 de janeiro e a outra metade de 15 de janeiro a 15 de fevereiro então fizemos enquanto gestores essa mudança uma questão de meritocracia quem tinha mais tempo de casa podia optar pelo mês que lhe era mais apropriado e claro que aqueles que escolhiam os meses que não são os meses fortes de verão aqueles meses mais demandados pelos servidores eles tinham uma pontuação maior de tal forma que no primeiro momento causa alguma dificuldade até todos entenderem mas depois acabou agradando a gente fez inclusive uma pesquisa de satisfação a grande maioria dos servidores porque todos podiam escolher e optar qual o melhor momento para gozar das suas merecidas férias obrigado presidente obrigado vereador juliano para os vereadores escritos vereador chagas por até três minutos vereador senhor presidente senhores vereadores estou fazendo três pedidos senhor presidente principalmente o nosso secretário CDR senhor João Alberto para que implante no bairro tributo toda aquela região mas para mais segurança câmeras para que a polícia veja quem é o ladrão ladrãozinhas de pé de chinelo esse ladrão estão fazendo o que querem no bairro tributo agora já e não estão nem aí com as coisas e não sei o que a polícia está fazendo uma viatura atendendo 28 bairros isso é absurdo coronel vamos acordar coronel vamos trabalhar um pouquinho mais o outro pedido é para a secretaria do meio ambiente para que o lado guard shopping laje shopping na rua das torres bem junto falta um ponto de ônibus falta um ponto de ônibus que até agora não foi colocado foi colocado um lado e outro lado não foi colocado esse ponto de ônibus e o pessoal ontem passei lá ontem a tarde doutor Rodrigo está tudo sentado na sombra no barranco por lá de cá até esperar o ônibus que vem o contrário acho que nós devíamos já colocar colocar o urgente vamos prender mas vai muito nego junto também lá na Vila Esperança a Vila Esperança se encontra com vários tubos rua principal na rua Padre Ludovico como a Cândido Caldas que não tem tubulação nenhuma que não tem tubulação e alguns tubos estão entupidos então gostaria que a secretaria competente fosse lá e fizesse o trabalho que precisa então tem várias caixas entupidas nessa rua Cândido Caldas com com a Padre Ludovico e a onda tubulação na frente da igreja católica não tem tubo nenhum e também a Padre Ludovico obrigado presidente obrigado vereador Chagas vereadora Newton dispensa vereador Gerson por até três minutos dispensa vereador David por até três minutos senhor presidente cumprimentar a vossa excelência em nome a vossa excelência cumprimentar os demais vereadores cumprimentar Joel de Oliveira grande é nosso amigo seja bem vindo mais uma vez esta casa cumprimentar aqueles que nos acompanham também através dos meios de comunicação cumprimentar a professora Iara nossa presidente do partido se faz presente professora Iara seja bem vindo muito obrigado pela presença e em nome dela cumprimentar todas as mulheres presentes nesta casa fizemos uma indicação aqui senhor presidente de número 79 aonde solicitamos que a rua Aristeu Rodolfo da engenheiro Paulo Ribeiro no bairro Bela Vista sentido sentido Madepar a rua vem atravessando por vários problemas ali requer o que o cascalhamento a revitalização seja passada a máquina ali para melhoria naquela naquela via também a praça Renato Ramos localizada no bairro Bela Vista também na Aristeu Rodolfo no bairro Bela Vista há uma necessidade também de revitalização de roçada uma atenção um pouco mais especial isso é que os moradores lá do bairro clamam por melhoria e é justo eu estive lá estive passando lá olhando realmente requer um cuidado melhor aí por parte das secretarias competentes também a moção de número 81 ou melhor indicação desculpa aonde os moradores do bairro ou melhor da localidade de Salto do Caveiras constantemente vem nos solicitando para que seja feita a ampliação daquele asfalto a melhoria que realmente ontem até tive lá tem uma passadinha lá realmente quando se encontra dois veículos vereador N está complicado além do asfalto estar cheio de buraco é muito estreito e geralmente as pessoas que vão lá para o Salto alguns e outros vereador Mário acabam tomando umas e outras lá e aí já é estreitinho então pedimos aí então que seja providenciado aí então a melhoria são os moradores lá do Salto que tem por várias vezes já me pediram e a gente está então solicitando a Secretaria Competente para que estude e façam realmente sair do papel para melhoria daquele asfalto que dá acesso ao Salto já que é vereador Luiz que realmente é a praia dos Largiano e está com dificuldade de acesso lá naquela localidade então fica aí o nosso registro a nossa indicação vereadora Aida também já fez essa solicitação aqui essa indicação e exatamente segundo tem projeto em Brasília para revitalização então só para concluir senhor presidente acreditamos que tão logo seja possível seja atendido a essa solicitação de melhoria no acesso que dá ao Salto Caveiras obrigado senhor presidente obrigado vereador David próximo vereador escrito por até dois minutos vereador Adilson Padeiro cumprimentar o presidente dessa casa cumprimentar a mesa cumprimentar vereadores vereadora quero dizer lá da lá do Salto a melhoria do asfalto com certeza tem que fazer o quanto antes só que eu quero agradecer aqui o o a Secretaria do Meio Ambiente que fizeram um trabalho excelente na roçada da entrada do da 282 até lá na beira do 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 alagado ali naquela no trapiche fizeram um serviço especial nunca tinham feito um serviço desse a vereadora Aida pediu eu pedi um mês antes vereadora e a senhora pediu um mês depois mas fizeram um serviço especial mesmo tem que agradecer a Secretaria do Meio Ambiente que essa vez mesmo foi ótimo mas fizeram uma vez então mas fizeram bem feito Luiz Marim e eu acho que se eles continuarem assim fizessem os pedidos como eles fizeram no salto eles merecem um prêmio no final do ano cada pessoa que trabalha no Meio Ambiente e quero justificar minhas indicações seu presidente espero que o secretário do infraestrutura atenda que nem o secretário da Secretaria do Meio Ambiente atendeu nossos pedidos é colocação seu presidente de tubo e uma boca de lobo na rua Paulino Vidal Peixe na entrada do Pesquepag tem um Pesquepag ali seu presidente está difícil a entrada de pessoas nesse Pesquepag é um advertimento das pessoas no final de semana e precisa urgente uma colocação de tubos e uma boca de lobo para a água não atravessar a rua que está se formando um buraco muito grande ali e o pessoal não está conseguindo chegar no Pesquepag então gostaria que o secretário desse uma olhada e com urgência fizesse esse trabalho e outra seu presidente arrumar um buraco que tem no asfalto próximo a casa número 155 atrás da igreja atrás da igreja matriz o asfalto lá não se encontra em ótimo estado assim de conservação só que se formou alguns buracos na via e precisava ser tapado com urgência para não ficar muito grave os buracos que tem lá e acontecer qualquer acidente que está acontecendo então essas minhas duas indicações hoje senhor presidente espero mesmo de coração senhor presidente que nós sejam atendidos porque esse vereador aqui ele está pedindo não é para ele senhor presidente é para a nossa comunidade e toda a vida nós queremos o bem da nossa comunidade então é isso que nós devemos reivindicar não é por causa que esse vereador vem aqui no microfone falar que não sei o que que não fizeram não faz não se fizer a gente agradece e a população também agradece porque é isso que nós temos que fazer na nossa cidade é a melhoria de todos toda a via e de tudo para o nosso povo da nossa cidade viver bem muito obrigado obrigado vereador para o vereador por até 3 minutos vereador Thiago Thiago Silva boa noite senhor presidente boa noite nove vereadores vereadora Aida em nome do marchixe comentar toda a plenária presente me quis justificar minhas seis indicações que eu faço no dia de hoje começando pelo pedido de revitalização da praça palma no bairro petrópolis na rua ituporanga uma praça grande que abrange muitas pessoas que moram ao redor dela e que está de certa forma abandonada os moradores que estão tendo que cuidar e fazer a roçada lá e a gente vem pedir que sejam colocados brinquedos balanças em virtude do número de crianças que tem no bairro ali também pedi a secretaria competente o estudo de habilidade de patrulhamento cascalhamento e tubos na rua Hélio Bosco de Castro no bairro da habitação a população vem pedindo há tempos pra gente é a segunda vez que eu faço esse pedido também então eu pedi que sejam colocados tubos nessa rua também me pedi aqui o cascalhamento e tubulação na rua Antônio Caon no bairro Bom Jesus a gente em trabalho junto com nosso assessor Maurício girando pela cidade fazendo levantamento dos bairros das ruas que necessitam uma delas na rua Bento Antunes no bairro Guarujá da mesma forma patrulhamento cascalhamento e também estudo de habilidade de patrulhamento cascalhamento e tubulação na rua Renato Leal Verni no bairro Vista Alegre o bairro que há muito tempo é abandonado o bairro lá em cima da nossa cidade que tem pouca pouca infraestrutura então a gente vem aqui requerer junto a prefeitura que dê uma atenção ao bairro Vista Alegre obrigado senhor presidente obrigado vereador Tiago lembrando que é Tiago nome do vereador Tiago é Tiago Silva de Oliveira conhecido como Tiago Oliveira obrigado vereador próximo vereador por até 3 minutos 3 indicações vereador Domingos senhor presidente me dirijo neste momento a vossa excelência com os cumprimentos também aos colegas vereadores e que na plateia quero nominar Gregory nosso jornalista Everton e vosso nome quem nos assiste também nas suas residências gostaria de colocar 3 indicações no bairro Bela Vista também na rua João Pedro Arruda acredito que também é recorrente e já foi falada por outros colegas mas gostaria de me ater a duas indicações do bairro Santa Mônica principalmente no Riacho no Riacho que é contigo a 282 na rua Metropol que desde o início dos tempos parece que não foi mexido naquele Riacho Riacho histórico talvez porque tenha poucas famílias tem poucas famílias naquele Riacho mas eu acho que é importante nós fazermos essa indicação e irei ao meio ambiente ainda não fui nosso secretário Ramp que com certeza não vai se furtar por ser poucas famílias porque normalmente você vai na teoria dos jogos pelo número e nós precisamos ir pela intensidade porque todas as pessoas são iguais uma família igual a todas ou todo outro conjunto de lajes se ela estiver perecendo toda a força tem que ir para aquela família não importa se lá tem muitos votos se tem muitas pessoas elas têm os direitos então irei sim tratar desse assunto com muito cuidado naquele Riacho que precisa entrar com patrola precisa fazer retificação parece que no passado houve alguma alguma melhoria mas parece e algum algumas curvas pioraram há muito tempo então irei ver esse momento nesta rua neste Riacho lá da rua Metropol muito obrigado senhor presidente pela ordem vereador Rodrigo senhor presidente eu gostaria conforme consenso nas comissões de que se apreciasse o projeto de lei 03 2015 e o projeto de lei complementar 03 de 2015 em regime de urgência especial obrigado vereador vereador Mário pela ordem também nós temos uma emenda que deveria ser apreciada também na questão de urgência não é mesmo sim então para projeto com emenda com emenda com emenda mas o vereador não citou precisamos dar o parecer na emenda vereador Mário conforme consenso de todos os vereadores por unanimidade então os vereadores concordam pelo regime de urgência do projeto 03 2015 projeto de lei complementar 03 2015 e o projeto de lei 03 2015 em emenda senhores vereadores que concordam permaneçam como se encontram aprovado suspendemos os trabalhos para aparecer na emenda pode para terminar v 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 Amém. 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 Passamos a ordem do dia ao secretário para a leitura. Projeto de Lei Complementar nº 003 de 2015, acrescenta o artigo 16A na Lei 721 de 27 de dezembro de 1983, que regulamenta com foco a Constituição Federal do Sistema Tributário do município de Larges. Estabelece normas e direitos tributários aplicáveis ao município e de outras providências. Prefeito Antônio Arcanjo Duarte. Em discussão, projeto de lei complementar 03-2015. Processo de votação. Senhores vereadores, concordo permaneço como se encontram. Aprovado. Fazer o destaque com o voto contra do vereador Márcio Machado. Projeto de lei 003-2015, da nova redação ao artigo 12, 13, 14, 16, 17 e 18 da lei 4.076 de 11 de 12 de 2014, que estima a receita e fixa despesas do município de Larges para o exercício de 2015. Prefeito Antônio Duarte. Este projeto recebeu uma emenda modificativa, número 001, da nova redação. Da nova redação, artigo 2º do projeto de lei, número 003-2015, de 29 de janeiro de 2015. Vereador da comissão de vereador Juliano Polésia, Aydamar, professor Domingos, Anilton Freitas, David Moro e Marvio Weyler, Tiago Oliveira e Pastor Mendes. Em discussão, projeto de lei 03-2015 e a emenda ao projeto. Presidente. Escrito, vereador Mário. Primeiro vereador escrito, vereador Mário. Marião. Senhor presidente, senhores vereadores, pela importância do projeto, eu peço votação nominal. Continua em discussão, será constado em ato e será feito destaque da votação nominal. Continua em discussão o projeto de lei 03 e a emenda. Em processo de votação, passo ao secretário. Em processo de votação nominal. Para seu voto, Marcios Machado. Senhor presidente, diante da importância desse poder, eu voto contra esse projeto de lei. Para sua votação, Aene do Vime. Voto contra o projeto. Para seu voto, Aydamar. Senhor presidente, por não concordar com o teor do projeto, e várias tentativas fizemos para não dar um cheque em branco para o prefeito, eu voto contra. Para seu voto, Luiz Marinho. Senhor presidente, para se dar início à independência desta casa, eu voto contra. Para seu voto, Von Schwerman. Por favor. Para seu voto, vereador Mário. A lei, senhor presidente, senhores vereadores, alertávamos já, na outra vez que foi votada essa lei, onde nós fizemos a emenda, onde foi modificada, e agora o executivo mandou, de novo, o projeto original, o qual essa casa tinha rejeitado e feito as modificações necessárias, para manter a independência dessa casa, para manter o poder dessa casa. Nós estamos, sim, abrindo mão do poder. Por isso, eu voto contra. Nós não podemos abrir mão do poder dessa casa. Para seu voto, pastor Mendes. Senhor presidente, o secretário esteve por duas vezes, explicando o projeto, é constitucional, e a explicação dele me convenceu. Eu voto favorável. Para seu voto, Eloy Bassim. Senhor presidente, diante de tantas e tantas reuniões que nós tivemos, e aqui está o parecer do Instituto Iban, que foi pedido, vota a favor, porque tem pareceres pela aprovação. Para seu voto, vereador Juliano. Senhor presidente, também pela independência entre os poderes, que foi o que conversamos no início desse ano legislativo, e também acompanhando o parecer da assessoria jurídica desta casa, assim como o parecer do Iban, que diz no seu artigo 17, que esse artigo em específico vai de encontro ao disposto no artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, assim como votei lá na comissão contra a tramitação baseado nos pareceres jurídicos da casa e pela autonomia do poder legislativo, voto contra o projeto. Para seu voto, vereador Anilton Freitas. Senhor presidente, pela clareza que o secretário Matheus da Fazenda esteve por duas vezes na casa, explicando que se nós não aprovarmos esse projeto fica inviabilizado a administração do município de Larges, através dos convênios que recebe do governo do Estado, do governo federal, eu sou favorável, senhor. Para seu voto, vereador Chagas. A favor. Para seu voto, vereador Gerson. Sr. Presidente, pela independência desta casa, eu voto contra. Para seu voto, vereador Felício. Sr. Presidente, vota, por favor. Para seu voto, vereador David, voto contra. Para seu voto, Adilson Rosa. Sr. Presidente, para nós não dar o cheque em branco para o prefeito, e nós queremos trabalhar, é só mandar o projeto, nós aprovemos. Eu voto contra. Para seu voto, vereador Tiago Oliveira. Sr. Presidente, pelo entendimento tomado pela comissão, pela legalidade que foi encontrada no projeto, pela constitucionalidade também que se encontra nele, e pelo parecer do IBAN, onde diz lá, onde foi aventado aqui pelo vereador Juliano, que vai de encontro à Constituição, o mesmo estava previsto na LDO, na Lei de Diretrizes Ordinárias do ano passado, então ele não vai de encontro, então me sinto muito tranquilo para votar a favor do projeto. Para seu voto, vereador Rodrigo. A favor. Agora, para seu voto, o vereador Domingos. Sr. Presidente, pelo entendimento de que a forma do projeto está correta, como esteve o que aprovamos no ano passado, e também por dizer que a lei, tanto no ano passado quanto esta, naquele momento era relevante para o município, e neste momento esta lei, ela é de extrema relevância, para que este município continue prosperando, eu voto a favor do projeto. Obrigado. 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 Com nove votos favoráveis. Com nove votos favoráveis. Com nove votos favoráveis. E nove votos contra. Na forma do regimento cabe a presidência. Na forma do regimento cabe a presidência e o desempate. Olha, no meu entendimento, no meu entendimento, essa casa tem que participar dessa casa tem que participar dos projetos realizados junto ao Executivo. Nada, sem problema nenhum, se o Executivo tiver que encaminhar para cá três, quatro projetos a mais que a gente possa deliberarmos juntos. Então, eu penso que para o fortalecimento desse poder e para que a gente possa juntos com o Executivo administrar o município de Lages, eu voto contra. Rejeitado o projeto e a emenda. Projeto de lei número 091 de 2014. Altera a lei número 3.559 de 29 de junho de 2009. Vereador Eloy Bassim. E João... Agora quem está no nome do... João Luiz Paulo. em discussão... em discussão, projeto de lei 91 de 2014. Em processo de votação, senhores vereadores... Desculpa, vereador Eloy Bassim. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, demais pessoas presentes. Sr. Presidente, essa lei, no qual eu quero agradecer a comissão anterior, que deu um parecer favorável, e essa lei está desde 1º de setembro de 2014. Ela altera a lei 3559, que é aquela lei que nós temos, que é, que disciplina o horário bancário de atendimento. E essa lei, a pedido dos bancos, há muito tempo, que fossem implantados os biombos. O que é um biombo na frente de um caixa, para que a pessoa possa receber seu dinheiro no dia a dia. E tem trazido consequências graves, porque a pessoa, quando vai receber, ela é a mercê da população, e muitas dessas pessoas estão lá, só para ver quem está recebendo o Betão. E para depois assaltar a pessoa lá fora, ou tentar o conto do bilhete. Então é um projeto acertado com os bancos. Temos 120 dias, Hélio, para ser sancionada pelo prefeito. E aí sim, vai se tornar lei com a aprovação dessa casa. Aonde, quando estava aqui, o Suprente João Luiz Paulo, associei ele, porque a oportunidade que foi dada nas rádios foi muito grande, para o debate, para que esse projeto viesse a acontecer. E uma situação muito importante, quando eu estava discutindo com o governador Gerson, a questão de uma pessoa de idade. A pessoa de idade, ela quer estar sentada, quer ser bem atendida, pelo caixa que ela confia. E isso vai trazer, realmente, uma situação muito boa, e uma tranquilidade, uma segurança, para que essa pessoa possa ser atendida, receber seu dinheiro, sair lá fora sem ter problema nenhum, porque, volto a dizer, é normal uma pessoa ir receber e o caixa ter que contar o dinheiro perto de toda a população. por isso, esse projeto precisa da aprovação dos senhores vereadores, no qual eu peço que seja aprovado, e aí sim será lei, existe uma série de critérios, de multa, para quem não cumprir, o caixa, aprovando esse projeto, ele tem que ter um telefone no local público, onde as pessoas possam, se não forem bem atendidas, e se não existir o biombo, poder fazer uma reclamação para o PROCON. O compromisso do PROCON é fiscalizar à altura esse projeto, por isso, nós não temos dúvida nenhuma de que aprovando será lei, e nós vamos ter, então, em todos os bancos da nossa cidade, uma segurança maior para as pessoas. Por isso, peço a venda de todos os senhores vereadores e a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhores. Próximo vereador escrito, Continua a discussão, projeto de lei 91-2014, próximo vereador escrito, vereador Márcio Machado. Obrigado, meu presidente, Adilson Polinário, cumprimenta em seu nome a mesa diretora, vereadora Aida, vereadores, o pulso as presente, meu cumprimento, em especial aos autores da matéria, em nome do vereador Eloy Bassim, que essa lei, uma lei importante, uma lei de política pública voltada, e cumprimenta a Olga, minha amiga, seja bem-vinda a esta casa, uma guerreira, que merece toda a nossa honra e nossa glória. Seja sempre bem-vinda. E, dona Olga, esse projeto de hoje é um projeto que busca trazer segurança ao usuário, que vai retirar o seu dinheiro, ainda mais, numa sociedade como a nossa, e que entra num colapso de valores, colapso geral, e um deles é a questão financeira, vereador Eloy Bassim. O cidadão vai lá retirar já o seu minguado salário, senhor presidente, trabalhador, com hoje R$ 788,00, vai lá retirar o seu salário, de repente é assaltado, ainda mais com uma problemática, uma agravante, presidente, que é a questão do crack. Tão debatido, vereador Aida, aqui nessa casa, defendido pela vossa senhoria também, que o cidadão vira um zumbi, ele quer retirar dinheiro, ele mata, ele mata, imagina se mata o pai, se mata a mãe, mata o irmão, mata a namorada, não vai pegar para matar, para retirar o dinheiro de uma pessoa inocente que foi retirar o seu sustento, aquela base, e que, senhor presidente, vale ressaltar um projeto de lei que muitas vezes o vereador Helói Bacins fala, não, não adianta fazer, não vai ser cumprido, e aqui nós temos uma lei que obriga os bancos que tenham aquela porta detectora de metal ter guarda-volume, aprovado por unanimidade, senhor presidente, para essa casa, quando a vossa senhoria, salvo engano, era presidente na legislatura passada. Então, que proibir, determinava os guarda-volume que hoje é utilizado pela comunidade, então é uma lei que vem dessa casa, que contribui para a questão da segurança, e que eles queriam acabar numa reportagem em São Paulo, o vereador Juliano Polese, com a porta detectora de metal, porque é constrangimento, vereador Vone, você entrar, tem que deixar a bolsa, não é verdade? Deixar um notebook, e muitas vezes a pessoa ainda tirando tudo, não tem condições de entrar, então eles queriam retirar, mas daí vem a questão da segurança também, e com as guarda-volume, vereador David, pode contribuir. E agora, essa proteção também vai ser de grande valia, e coisa que nem precisava, né, vereador Leibacinho, poderia ter uma política nacional na questão voltada ao banco, ao atendimento ao crédito, porque começa a ampliar também, tem as cooperativas agora, tem as agências, tem vários segmentos, bancos de fomento, que devem também atuar nesse setor para trazer mais segurança ao seu cliente, e que venha fazer valer também a questão consumerista, trazer segurança, isso é importante, está lá no código, e que a gente faz hoje uma lei importante, parabéns, vereador, a você, a vossa senhoria, também ao vereador Jornos Paulo, pelo projeto importante, obrigado. Continua a discussão, projeto de lei 91 de 2014, próximo vereador escrito, vereador Marião, por até cinco minutos com a parte, vereador. Todo mundo tem já sabe. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, eu quero me congratular com o vereador Eloy Bassin, pela sua preocupação, aliás, sempre preocupado com esse tipo de ação, e realmente meus parabéns, eu vejo que há uma necessidade para se fazer, e de segurança, basicamente segurança. Infelizmente, nós temos aí isso tudo que está acontecendo, essa falta de segurança, essa explosão de caixas bancárias e tudo mais, mas, além de tudo isso, essa agressão às pessoas e principalmente as saídinhas de banco e os olheiros, já foi proibido o uso de celular, ou foi tentado proibir o uso de celular nas filas de banco, mas existe uma maneira de fazer as comunicações e tem os olheiros que ficam esperando que alguém vai, faça um saque no banco e depois o assalto lá fora. Mas nós não vamos inibir, mas vamos pelo menos minimizar ou deixar mais difícil a esse tipo de agente o agente do mal. Então, realmente, vale a pena cumprimentá-lo porque é uma preocupação com a comunidade que é o que nós temos que fazer. Obrigado. Obrigado, vereador Mário. Continua a discussão ao projeto de lei 91-2014. Encerrada a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordo, permanece como se encontra. Aprovado. Pela ordem, vereador Marião. Sr. Presidente, eu peço o arquivamento da moção legislativa 016-2015 de minha autoria ao chefe de gabinete. Está arquivado, vereador. Obrigado. Obrigado. pedido de informação 02-2015. Em relação às demissões feitas desde o início do ano de 2015 pela Prefeitura de Lages responder. Quantos comissionados foram demitidos desde o início de 2015 até a presente data? citar os motivos por ordem de prioridade que desencadearam a referida de demissões. Qual o critério utilizar para escolher os comissionados demitidos? Citar por secretaria o nome e o cargo que vagaram com as referidas demissões. informar se serão contratados outros comissionados nas vagas em aberto. Vereadora Aida Offer. Em discussão pedido de informação 02-2015 vereadora escrita e vereadora professora Aida proponente da matéria. Senhor presidente, esse pedido de informação aqui, neste momento é extremamente necessário dado ao sentimento de instabilidade que está gerando entre os comissionados da Prefeitura. E nós temos aí o compromisso de fiscalizar e é por isso que eu pergunto. Quantos comissionados foram demitidos desde o início de 2015 até a presente data? Citar os motivos por ordem de prioridade que desencadearam as referidas demissões. Eu acho que é um direito sim do vereador saber qual é o critério que está sendo usado para demitir os comissionados. A terceira pergunta. Citar por secretaria o nome dos cargos que vagaram. Eu não estou pedindo o nome das pessoas. Citar por secretaria o nome dos cargos da vaga que o cidadão ocupa com as referidas que vagaram com as referidas de demissões. Informar se serão contratados outros comissionados nas vagas em aberto. Como um pedido de informação ele demora ele tem o prazo máximo de 30 dias para ser respondido ele conforme está acontecendo ao final dos 30 dias nós vamos ter a informação aqui. Queremos sim saber quais foram os critérios utilizados. Se é partidário se é porque não fazia nada se é porque trabalhava na sua empresa e não tinha tempo de ir para trabalhar na prefeitura acho que é um direito de todo cidadão lagiano ou por incompetência por improdutividade agora queremos saber quais os motivos e queremos também saber se serão contratadas novos comissionados para estas vagas para as referidas vagas que foram abertas. eu peço aí o apoio dos colegas na aprovação desse pedido de informação e a hora que nós tivermos aí as respostas com certeza nós viremos a esse microfone debater porque na hora de aprovar aqui foi dado mil e uma justificativa na criação dos cargos que era necessário que era necessário que precisava aumentar a equipe que eu até quero buscar na gravação as justificativas que deram para a criação de 40 cargos comissionados porque agora estão demitindo então eles convencem a gente a aprovar nós votamos contra e depois mandam embora sem dizer porquê o que aconteceu na lei no projeto de lei que recém votamos senhor presidente tem os 30 segundos já passou 30 segundos que ganhamos a votação graças ao bom senso e a coerência do seu voto e não dar carta branca ao prefeito se quer fazer uma transposição de verbas tem que mandar para a câmara se quer passar dinheiro recurso para uma para uma associação tem que mandar para esta casa nós estamos aqui para fiscalizar agora não entendo e discordo daqueles que disseram que o parecer do IBAN é favorável porque o da casa escrito não é e o do IBAN também não é obrigado vereadora continua em discussão o projeto de lei 02-2015 vereador Mário próximo vereador escrito vereador Mário Marião senhor presidente senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha mais uma vez nos fortalece saber que o discurso que fazíamos lá na implantação desse governo que aí está quando se criou aquele caminhão de novos cargos gerando uma despesa enorme impagável avisávamos que ia ficar impossível de se administrar o vereador aliás o prefeito em exercício Tony Duarte que faz parte da administração Eliseu Tony penso que perdeu o tempo ele deveria já ter feito isso no primeiro dia do seu trabalho primeiro dia porque ele sabe nós sabemos que a máquina está inchada e cada vez mais está se fazendo menos pela nossa cidade em nome dos empregos e dos cargos dos amigos do rei que bom vereadora Aida que está se acordando hoje cedo eu tive uma informação e por isso eu estou aqui agora nesse microfone que dizendo que olha na verdade não foram tantos assim é mais foi dito que seria do que então nós precisamos realmente saber quantos e quem e por que que estava sobrando que está sobrando nós sabemos não é possível administrar uma prefeitura sendo ela a maior empregadora do município vereadora Loiva sim agora antes e sempre foi assim se nós considerarmos a empresa chamada Lages nós vamos ver que a empresa que mais fatura é a prefeitura a empresa que mais emprega é a prefeitura e a empresa que mais sócios tem é a prefeitura ou o município de Lages com seus 165 mil sócios em primeiro lugar tem que ser os sócios ou seja o cidadão tem que pensar primeiro nele e depois naqueles que nos ajudaram a nos eleger porque senão isso vai se tornar sempre um balaio de caranguejo que não vai terminar nunca então por isso eu concordo vereadora Aydamar eu concordo com a sua preocupação e assino junto muito obrigado continuo a discussão pedido de informação número 02 de 2015 com a palavra o vereador Luiz Marinho cumprimento o presidente Adilson Apolinários membros da mesa senhoras vereadoras vereadora Aida aos que nos assistem no plenário aos que nos assistem em suas casas vereadora Aida eu cumprimento vossa excelência por fazer este pedido de informação que é muito importante até para que o povo relembre que as vezes ele esquece muito rápido o quanto nós sofremos aqui para arquivar na comissão de finanças este projeto que foi aí atendendo ao pedido do prefeito Eliseu nos chamou lá e pediu pelo amor de Deus que nós iríamos engessar a administração Eliseu e a gente provava para ele que não mas como ele começou a nos jogar contra o povo e dizendo que os vereadores de fiscalização iriam fazer a prefeitura parar essa era essa era a prosa e a gente dizia que não mas para que eles entendessem desculpa que a gente só fiscaliza e ajuda desengavetamos o projeto mas votamos contra e assim até ele nos chamou de eu nem lembro porque nós fomos lá e não votamos favoráveis porque nós nunca tivemos acordo com essa administração que está e não vamos ter hoje vem provar que o prefeito Tony está admitindo é porque não precisa é porque não há necessidade de estar sobrando gente com cargos na prefeitura em detrimento dos serviços braçais das ruas de maquinários enfim de tudo aquilo que o povo conhece que está aí jogado para as traças então hoje foi muito importante primeiro a votação aqui dos vereadores e não deixar passar aquele projeto cumprimento a todos que se posicionaram e acho que hoje começou a independência do poder legislativo que há horas não existia acho que haverá retaliações não acho que não porque o Tony não é desses o prefeito Tony não faz ele respeita este poder ele respeita a câmara de vereadores então ele não vai fazer nada porque se fosse o outro prefeito já estariam sangrando os próximos que votaram é verdade senhor presidente era assim que funcionava era ferro e fogo vai ou racha a tampa da caixa agora não agora há respeito então por isso mais uma vez vereador Aida meus cumprimentos e aos vereadores que votaram contra aquele projeto continuem a discussão pedido de informação 02-2015 vereador Juliano Polese cumprimentar mais uma vez e de forma destacada especial nosso presidente pela postura que teve na votação próxima passada que foi importantíssima para delinear a conduta dos trabalhos nessa casa de hoje para frente é disso que nós precisamos para dar continuidade ao bom trabalho pelo nosso pela nossa cidade senhor presidente essa situação vereadora Aida é muito pertinente visto que acredito que os demais vereadores também tem recebido em seus gabinetes algumas pessoas preocupadas com essa situação porque foi divulgado às vezes na mídia às vezes aqueles boatos que correm na rádio corredor nomes de forma acredito que eu até maldosa por algumas pessoas de pessoas que estariam na lista na famosa lista dos 60 nomes então isso está causando uma celeuma um problema dentro da prefeitura e as pessoas acabam recorrendo aqui aos vereadores vindo até os nossos gabinetes perguntar o que tem que fazer como é que eu faço para saber e eu recebi ainda há poucos dias uma pessoa em meu gabinete que dizia ó fui demitido mas ainda não me chamaram eu digo não continue trabalhando se não te chamaram você não foi demitido mas vamos para tirar a dúvida vamos dar uma olhadinha no portal transparência da prefeitura e o nome dele estava lá como ativo outras pessoas também que já saiu aí na mídia que estão demitidas estão no portal transparência como ativos então para que não seja feita nenhuma injustiça porque a gente sabe que dentro do grupo dos 420 comissionados da prefeitura tem pessoas muito boas tem pessoas pessoas medianas e tem pessoas ruins isso é fato em qualquer em qualquer grupo de trabalho com um contingente desse tamanho vão ter pessoas melhores razoáveis e piores é natural faz parte do processo administrativo o que precisamos ter é critérios é saber é entender que critérios estão sendo utilizados e que não fique se fazendo essa afronta até a questão da segurança das pessoas a pessoa até me dizia a gente contava com esse cargo assumiu alguns compromissos porque afinal de contas foi dado férias coletivas para a gente agora que a gente chega com o gasto da viagem e tal acabamos recebendo essa informação então acredito que a intenção da vereadora Aida é nobre porque ela visa esclarecer e isso me permito vereadora Aida com a sua anuência até de sugerir que isso seja feito o mais rápido possível que não se utilize os 30 dias legais do pedido de informação mas que essa lista seja publicizada de forma oficial e que não se cometam injustiças porque essa pessoa que falou comigo assim como outras que já vi o nome citado nessa famosa lista são pessoas que efetivamente estão trabalhando pela comunidade são comissionados fui aqui veementemente contra a criação de novos cargos mas reconheço naqueles comissionados que efetivamente prestam o serviço com dignidade que honram a camisa dessa administração que não podem ser estes os cortados então estarei naquele momento que entender ser justo defendendo essas pessoas mas precisamos saber o que há de verdade e o que há de boato em cima desse fato que aparentemente foi oficializado pela atual gestão então aguardamos se possível já para amanhã talvez aí quem representa o executivo possa nos trazer essa lista para a gente dar maior publicidade obrigado presidente continue discussão pedido de informação 02-2015 encerrado o processo de discussão em processo de votação senhores vereadores concordam pelo menos como se encontram aprovado moção legislativa 008-2015 solicita a criação do programa médico na escola vereador gerson dos santos lembrando os senhores vereadores que as moções precisam de um corte de dois terços em discussão moção legislativa 08-2015 com a palavra vereador proponente da matéria vereador gerson obrigado senhor presidente cumprimentando vossa excelência cumprimento a mesa diretor e aqui quero fazer um cumprimento especial senhor presidente quando na primeira reunião que tivemos o senhor disse que lutaria pela independência dessa casa e hoje o senhor teve ainda o senhor sempre teve meu respeito mas hoje o senhor subiu muito mais no meu conceito parabéns quero cumprimentar a vereadora aida comentar os vereadores aqui presentes quero fazer um cumprimento especial a dona Eara nossa presidente do PMDB mulher que sempre que o nosso partido precisa tanto nas horas boas e nas horas ruins ela estende a mão como a matriarca ensinando nos o caminho parabéns dona Eara cumprimento também a Margarete suplente vereadora tia Tere que estava aí a Salete faço um cumprimento especial ao Gerson meu xará grande amigo tio Zaque aqui presente todas as pessoas no plenário senhor presidente faço essa moção e pelo que vi não vai ter coro se eu não me engano pelo que eu vi não vai ter coro dona Eara dona Eara não vai ter coro talvez apareceu alguns vereadores talvez não tivesse coro pelo fato de algumas decisões nossas mas eu acho que infelizmente vai ter coro senhor presidente fiz essa moção legislativa ao prefeito Tony Duarte e a secretária então secretária Cristina subtil porque é como foi dito na 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 discussão passada a gente não sabe quem está demitido quem não está tio Zaque a gente só sabe pela imprensa então a gente não sabe a gente não tem essa informação então fiz direto a Cristina não sei se ainda é ela a secretária ou não fiz essa moção sabemos que esse projeto é um programa médico na escola esse projeto existe já um projeto do governo federal que diz que é um programa de saúde na escola desde 2007 esse programa hoje no município tem três estagiários tocando esse programa senhor presidente senhor presidente fazem buscam dados e aqui eu estou me arriscando na verdade estou entrando numa seara que não conheço muito bem mas a pedido de algumas pessoas essa área da saúde temos aqui vereadores que entendem um pouco melhor que eu pode até nos explicar mas hoje tem três bolsistas somente fazendo esse programa executando esse programa para os alunos nas escolas municipais ou seja cuidando da saúde dos nossos alunos três bolsistas fazem esse levantamento e assim que eles identificam alguns problemas é tomado uma atitude diretamente nisso o que que esse programa essa moção que fiz senhor presidente já peço o adiantado meus 30 segundos fiz essa moção ao prefeito para que a gente tenha uma saúde continuada na escola de jovens das crianças nas escolas que a gente tenha lá um médico uma vez por mês e assim o executivo defina não tem ninguém inscrito se a senhora quiser usar o horário da liderança agradeço obrigado senhor presidente agradeço sim então fiz essa moção pensando nos alunos e claro na medicina preventiva que é a medicina que é a forma da gente evitar vários problemas e atuando juntamente com as crianças da nossa escola que é mais importante então trago essa discussão existe um projeto do governo federal ele se encerra agora em março o projeto com esse recurso federal encerra em março mas a ideia é que mesmo com esse recurso do governo federal seja ampliado que o município amplie isso a gente sabe também em conversa com o vereador Juliano em conversa com outros vereadores também a gente sabe que esse procedimento deveria ser feito no PSF mas enfim a gente sabe das dificuldades mas que se crie um programa esse programa específico que é o programa médico na escola um programa específico para cuidar das nossas crianças dentro das escolas principalmente obrigado senhor presidente obrigado vereador continua a discussão a moção legislativa número 08 de 2015 próximo vereador escrito vereador Juliano Polese por até 3 minutos com a parte obrigado presidente se não comento os demais vereadores e em nome aqui do Gersinha cumprimento a todos que se fazem presentes na sessão quero parabenizar aqui o vereador Gerson pela moção que traz esta casa dizendo que o tema é importantíssimo e preocupado com essa situação em 2008 vereador Gerson quando da reforma administrativa que executamos na segunda gestão do prefeito Renatinho criamos uma coordenação da criança e do adolescente justamente focado e preocupado com essas ações nossa excelência foi muito feliz quando falou de que a responsabilidade das equipes de saúde da família abrangem inclusive as escolas os CEINS de todos os bairros porém o próprio ministério sabedor da dificuldade que essas equipes tem de dar conta de todo o território descrito acaba incentivando através do projeto saúde na escola com parcos recursos com modestos recursos algumas ações pontuais principalmente na área de oftalmologia algumas doenças específicas para que o município possa intensificar aprofundar estas ações então é importante a sua matéria é claro que se o município pudesse ampliar e destacar uma equipe exclusiva e dedicada a essas ações com certeza melhoraria essa condição de saúde das nossas crianças e mais que isso talvez criaria até a cultura principalmente nos meninos das consultas preventivas que as meninas pela circunstância pela questão cultural já desde a primeira idade na adolescência acabam tendo esta cultura difundida de forma mais intensa então acredito que isso é possível é viável basta ter a vontade política visto que lá em 2008 tivemos a vontade da criação da coordenação não saberia dizer a vossa excelência hoje quem está à frente ainda da coordenação da criança e do adolescente mas tenho certeza que também ficarão contentes se puderem ter um espectro maior de profissionais não só médicos mas todos os profissionais da área da saúde fazer uma parceria com o NASF com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família fazer uma parceria com os pediatras que Lais ainda é uma cidade que tem um quantitativo importante de pediatras que é uma das especialidades médicas que tem tido bastante dificuldade de criar novos profissionais de colocar no mercado novos profissionais mas que nós nunca tivemos ainda essa dificuldade então mais uma vez parabenizo vossa ação me coloco aí também à disposição sempre para auxiliar nessa área como hoje já conversamos anteriormente eu lhe dizia que viria aqui para falar dessa situação da criação que eu considero que foi um marco assim como a saúde da mulher a saúde do homem a saúde do idoso e que esses programas deveriam estar abrangidos pela ESF pela Estratégia de Saúde da Família mas infelizmente ela não dá conta de tudo porque a família ela abrange o homem a mulher a criança mas são importantes em momentos pontuais e o próprio ministério fomenta isso que a gente possa ter políticas específicas obrigado obrigado vereador Juliano continua em discussão moção legislativa 08-2015 cerrada discussão em processo de votação senhor vereador concordo pelo menos como se encontra aprovado moção legislativa 012-2015 sugere a distribuição de medicamentos que atualmente é feita pela farmácia básica unidade do pronto atendimento UPA passe a ser pelos postos de saúde dos bairros vereador Adilson Rosa em discussão moção legislativa 012-2015 com a palavra do proponente da matéria vereador Adilson Padeiro complementar o seu presidente complementar a mesa complementar vereadores e o público aqui presente seu presidente venho fazer uma moção seu presidente que todos os medicamentos de uso contínuo é distribuído na farmácia na UPA aqui no pronto-socorro eu gostaria assim que esse medicamento fosse distribuído em todos os postos de saúde dos seus bairros a pessoa que tem pegar o remédio lá no tributo que seja distribuído no posto de saúde do tributo a pessoa que tenha que pegar o remédio no Guarujá que seja distribuído no posto do Guarujá e a pessoa que tenha que pegar o medicamento nos seus bairros que pegue em seus bairros para porque hoje seu presidente tem pessoas que não conseguem se locomover até o centro tem umas pessoas que nem dinheiro para pagar o ônibus seu presidente e outra a farmácia do centro do lado do pronto-socorro está toda a vida lotada e iria desafogar o fluxo de pessoas nessa farmácia e as enfermeiras dos bairros dos postos de saúde muito bem poderiam entregar esses medicamentos para as pessoas que usam esse remédio contínuo então conseguiria seu presidente ajudar essas pessoas essas pessoas idosas gestantes que moram em seus bairros para ser distribuído o medicamento lá na sua comunidade então eu quero que os vereadores aprovem essa moção e peço que o executivo vê o estudo de viabilidade para fazer o quanto antes esse meu pedido porque ia ajudar bastante a comunidade e ajudar bastante as pessoas que precisam então venho aqui pedir aos seus vereadores que aprovam essa moção para ajudar a nossa comunidade que é isso que nós estamos fazendo nessa nessa câmara de vereadores é ajudar a nossa comunidade por isso eu vim pedir fazer essa moção para ajudar as pessoas que mais necessitam nossa comunidade muito obrigado senhor presidente vereador parabéns pela moção próximo vereador escrito vereador Márcio Machado por até três minutos com a parte senhor presidente cumprimento a vossa senhoria estendo as demais autoridades já nominadas ao público se faz presente quem nos assiste nos canais respectivos quero cumprimentar o vereador Padeiro Adilson Padeiro que assim possa que seja chamado pela pela sensibilidade pela pela importância da matéria vereador de estar contribuindo para que aquela pessoa que tem o remédio de uso contínuo possa receber na unidade de saúde em 2006 vereador Adilson Padeiro foi aprovado foi aprovado aqui nessa casa uma lei que obriga determina ao poder executivo entregar o remédio não no posto de saúde mas na casa da pessoa melhorou o seu desejo de uma moção já é lei e de autoria do atual prefeito em exercício Tony Duarte que aqui vereador Aida a nossa legislatura nós cobramos em 2005 e 2004 através de indicações que estão registradas na casa e essas indicações em 2006 quando eu me afastei por questões de saúde foi ingressado foi dado entrada na casa numa lei que determina que a entrega foi aprovado nessa casa foi voltou ao executivo que vetou no todo retornou nessa casa nós derrubamos o veto e a vereadora Aida que promulgou que o presidente ele não promulgou no seu tempo hábil e foi promulgado pela vice-presidente e que nós estamos pedindo que seja cumprida a lei através já de um instrumento nessa casa de uma moção então é importante sim o seu pedido mas já temos e que se faça cumprir a lei Antônio Duarte em exercício prefeito cumpra a lei prefeito de sua autoria e outras leis também de sua autoria para que a gente possa ter respeitado esse poder da grandeza que a vossa senhoria defendeu as bandeiras aqui nessas tribunas pelo longo período que aqui o passou então é conhecedor é uma pessoa que ama realmente o poder legislativo quatro mandatos e que agora nessa oportunidade pode fazer cumprir aquilo que não fizeram cumprir vereador Eloy Bassim quando a vossa senhoria Antônio Duarte era vice então não respeitaram a vossa senhoria e tampouco a secretaria de saúde que é do do vosso partido que deveria sim fazer executar cumprir então parabéns mas creio que seja inócua mas é importante também para o debate para a contribuição das matérias muito obrigado obrigado vereador Marcio continua em discussão a moção legislativa 12 de 2015 próximo vereador escrito vereador Juliano Polese cumprimentar mais uma vez nosso presidente em nome dele e os demais vereadores cumprimentar aqui em nome do doutor Alexandre Davi Ribeiro a todos os senhores que acompanham a sessão ele que vem na casa hoje para tratarmos de assunto da cardiologia né presidente que há muito tempo viemos brigando por essa situação e tenho certeza que vamos obter o intento que é para o bem da comunidade e temos agora grande oportunidade e precisamos avançar presidente mas aqui para chegar talvez a um denominador comum entre os vereadores que me antecederam quero dizer vereador Padeiro que parabenizo vossa excelência pela moção até porque penso exatamente como vossa excelência visto que no ano passado em julho dia 14 de julho mais precisamente eu entrei com uma moção legislativa de número 162 que vai ao encontro do seu pleito que designa ao executivo que possibilite a dispensação de medicamentos em todas as unidades de saúde do município e alguém pode dizer porque não fez quando era secretário porque isso não se faz no estalar de dedos isso precisa de estrutura física isso precisa de estrutura de informática de interligação entre as unidades e tudo isso nós preparamos ao longo da nossa administração ampliando e reformando diversas unidades Santa Catarina Habitação Várzea Popular construindo nova lá no Sagrado São Cristóvão no Centro Coral São Miguel Guarujá Bela Vista Santa Helena Tributo além de muitas outras que ficaram encaminhadas por exemplo o vereador Eloy lá no bairro Frei Rogério ficou o dinheiro para ampliação e reforma daquela unidade assim como a ampliação e reforma do bairro universitário e cinco projetos para Getal Vila Marisa Vila Nova Penha e Petrópolis então entendíamos que dessa forma estaríamos construindo toda a rede de estrutura física e automaticamente lógica para que pudesse ter essa dispensação em todos os bairros e o vereador Adilson Padeiro hoje ratifica essa vontade porque conhece a realidade e a necessidade das pessoas que moram principalmente nos bairros mais longínquos do nosso município que é o caso dele lá no Guarujá e bairros adjacentes mas eu quero dizer vereador que às vezes dizem ah mas não tem estrutura de profissionais nós criamos o NAST com o profissional da farmácia o profissional de farmácia o farmacêutico justamente para que ele pudesse dar esse suporte em todas as unidades de saúde a fila hoje ainda saia da casa do vereador Luiz Marim por volta de uma e meia da tarde passei ali e fiquei impressionado a fila saia da farmácia passava toda a frente da farmácia e entrava no estacionamento ali da coordenação da saúde da família pessoas em pé esperando no tempo por esse serviço então a necessidade da descentralização ela é fundamental e necessária e essa lei vereador Marços que foi criada por esta casa e que nós respeitamos e precisamos colocar em prática ela não é para todos os medicamentos ela tem algumas restrições para aqueles casos de medicamentos continuados e enfim precisa ser cumprida mas ela não vai deixar de valer a vontade deste vereador e do vereador Padeiro hoje ratificada pela moção legislativa de número 012 então vereadores precisamos é que todos que tenham esse entendimento assim como aquele posto de dispensação de medicamento peço o horário da liderança senhor presidente se ninguém estiver inscrito vereador Juliano não tem mais nenhum vereador inscrito pela liderança do PT só para concluir presidente inclusive já teve uma determinação da secretária de saúde e o vereador Gerson questionava se ela ainda está ou não está no cargo a informação que me foi passada hoje é que ela permanece no cargo vereador Thiago e ela mesmo se eu não me engano nessa casa afirmou que seria aberto um local de dispensação de medicamento dentro do terminal rodoviário justamente para reduzir o custo das pessoas virem até o centro da cidade para poder retirar sua medicação infelizmente não foi não se tornou realidade esta unidade de dispensação mas eu tenho certeza de que a estrutura da grande maioria das nossas unidades de saúde vejo aqui o Moraes tenho certeza que lá no tributo tem espaço para uma dispensação de medicamentos lá no Guarujá há poucos dias entregamos um dos últimos atos do prefeito preso foi a unidade entrega da unidade de saúde do Guarujá há poucos dias atrás o nosso presidente teve a honra lá no bairro de onde ele é originário entregar também uma grande unidade de saúde com quase 400 metros de área construída onde prevê dentro daquela estrutura a dispensação de medicamentos e assim eu poderia falar do Santa Helena eu poderia falar das outras novas que estão ainda por ser entregues esperamos que o prefeito Tony faça isso o mais rápido possível porque o pessoal do Santa Catarina do Araucária lá está ansioso por poder ser atendido naquela estrutura semelhante ao do Promorar Bela Vista com quase 400 metros de área construída e que está lá deteriorando há dois anos pronto o pessoal do Coral também espera por uma bela unidade talvez a mais bela unidade que nós temos em Lages que está lá pronta toda espelhada um cartão postal quase do bairro Coral mas que infelizmente mesmo tendo espaço não está à disposição da comunidade assim como o vereador Vone que não se encontra aqui nesse momento tem certeza que está contente com a unidade do São Miguel que nós deixamos encaminhada e que já está pronto também para ser colocada à disposição da comunidade então o serviço público ele é constituído dessa forma ele é construído no dia a dia independente de cores partidárias ele é construído com o esforço de todos nós que nos doamos que buscamos a melhoria contínua do serviço para fazer aquilo que eu sempre digo que é o grande objetivo do homem público melhorar a vida das pessoas é por isso que nós estamos aqui é por isso que vamos estar nos reunindo daqui a pouco com um representante da área de cardiologia do município para tentarmos buscar uma construção de forma conjunta entre município e estado de Santa Catarina para viabilizarmos aquilo que na na lei fria nas letras frias da lei não é possível mas que com a vontade política com a vontade dos profissionais com a vontade das pessoas que hoje tem o poder de definir por isso com certeza nós iremos buscar essa solução de forma conjunta com o esforço de todos remando todos para um mesmo lado o lado da melhoria da vida das pessoas obrigado presidente obrigado vereador Juliano para o vereador escrito vereador David Moro interiormente vereador eu quero saudar aqui o doutor Alexandre Ribeiro saudar aqui a dona Yara os líderes de comunidade que aqui se fazem presente vamos reunir com o doutor Alexandre quero convidar o doutor Rodrigo Juliano Polese vereador Eloy para a gente tratar de uma sessão futura sessão que vai tratar da cardiologia do serviço de cardiologia de alta complexidade da nossa cidade para a gente ter esse entendimento e ver a quantas andas a quantas andam todo esse projeto que é um projeto importante para a nossa cidade posso ver o vereador escrito vereador David Moro muito obrigado senhor presidente quero cumprimentar mais uma vez a todas a todos que se fazem presente nesta noite aqui e também aqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação cumprimentar também o vereador Adilson Padeiro pela moção legislativa tema esse de preocupação deste vereador vereador Marcio que no ano passado adentrou nesta casa solicitando a implantação de unidade da farmácia básica dentro do terminal de ônibus também que fosse implantada junto ao posto de saúde do bairro coral haja vista que aquela região é uma região bastante grande e a necessidade de facilitar então o deslocamento das pessoas daquela região até o posto de saúde do bairro coral facilitando assim para que obtenha o seu medicamento de uso contínuo ou esporadicamente no terminal de urbano a gente solicitou para que fosse implantado dentro do terminal e até como contribuindo com o vereador Juliano a própria secretária se comprometeu inclusive o prefeito Eliseu na época também se comprometeu de num tempo mais breve possível que fosse implantado então dentro do terminal de ônibus para que facilitasse as pessoas que até no mesmo horário de trabalho o vereador Marim fosse ao deslocar do seu trabalho já parava ali já pegava o seu medicamento pegava o ônibus e assim economizava a coisa mais mais viável seria para beneficiar a população não é vereador Mário então realmente a dificuldade que se tem hoje nos postos de saúde até entendo seria ótimo na verdade nos postos de saúde todos os postos de saúde tivessem medicamento mas enquanto isso não seja possível de repente não for possível que pelo menos esses dois pontos estratégicos que é dentro do terminal de ônibus e no posto de saúde lá do bairro Coral já melhoraria bastante mas claro que não tira o merto o vereador Padeiro da sua moção que seja implantado nos postos de saúde é claro que seria bem melhor mas se caso não seja possível que seja atendido aquele nosso pedido e que no decorrer do tempo venha sendo feito isso gradativamente e atinja todos os postos de saúde para atender melhor a nossa população que esse é o objetivo do poder público e é isso que eles merecem porque afinal das contas são eles que nos pagam o nosso salário de todos os servidores públicos inclusive dos secretários prefeitos inclusive o meu então é justo que a gente procure fazer algo para beneficiar eles dando maior conforto maior comodidade muito obrigado e mais uma vez parabéns pela matéria ao vereador Adilson Padeiro próximo vereador a discutir a matéria vereador Marião senhor presidente senhores vereadores quero saudar a dona Iara que está aqui conosco pessoa que enobrece a política da nossa terra da nossa gente de boas lembranças senhor presidente hoje é um dia muito especial o dia que nós tivemos um grito de liberdade e de independência ficamos dois anos como serviçais do executivo e hoje foi o dia a ser marcado o nosso calendário como dia que esse poder devolveu o poder que merecia esse dia também tem que ficar marcado pela sua tese porque foi um grande compromisso do executivo levar a saúde até o cidadão o poder público está a serviço da comunidade e não a comunidade a serviço do poder público não podemos inverter isso é incoerência querer que todas as pessoas venham ao centro com essa dificuldade que nós temos uma coisa que fica bastante a ser pensada porque o terminal de ônibus dizia o vereador David Moro e com razão chamava atenção o terminal de ônibus fica aqui embaixo e a quase um quilômetro se não mais fica o centro de distribuição desses medicamentos ora se temos condições se temos instalações se temos pessoas capacitadas para fazer isso por que não fazer e principalmente o que nós temos agora nós temos lá no passo tomando conta pelo menos até ser decidido a situação do prefeito preso nós temos lá um homem que passou 16 anos nessas tribunas defendendo ações como essa 16 anos defendendo que seja levada ao povo a saúde pública entre outras questões as palavras calam e ficam caladas dentro do coração do cidadão e do povo e eles estão esperando o prefeito em exercício Tony Duarte que aqueles seus discursos com essa oportunidade que o senhor está tendo agora de transformar todos os seus discursos porque isso é uma grande vontade de todos os legisladores que aqui estão de poder e transformar as suas ações aliás os seus projetos em ações fazer com que eles sejam viabilizados e o senhor está tendo hoje essa oportunidade são meus 30 segundos senhor presidente e para isso mais uma vez foi oportunizado ao nosso prefeito em exercício através da sua moção legislativa vereador Padeiro porque graças a sua moção é relembrado em tempo que ele está lá e o senhor está lembrando vereador Tony como quando o vereador prefeito Tony o senhor quando o vereador fez projetos fez lei defendeu essa bandeira está na hora de o senhor fazer porque oportunidade o senhor está tendo muito obrigado obrigado vereador Marião já defendi Marião essa tese dizendo que o cavalo está encilhado na porta da casa do vereador do prefeito Tony foi vereador quatro mandatos sabe o que o vereador de bairro sofre e sabe o que ele precisa fazer para ajudar a nossa comunidade então esperamos que ele faça um grande governo e por isso que nós estamos aqui para ajudar ele não havendo mais discussão em votação a moção legislativa número 12 aprovado Moção legislativa 014 de 2015 solicita o remodelamento das placas indicativas e nomes de ruas do município de Lares vereador Juliano Polese em discussão a moção legislativa vereador Juliano Polese cumprimentar acho que pela primeira vez na presidência o nosso companheiro Adilson Rosa popularmente chamado de padeiro qual prezo pela parceria aí na casa em seu nome os demais vereadores se fazem aqui presentes assim como todos os senhores e senhores que estão acompanhando a sessão da casa os quais eu cumprimento em nome do Pelé também do Betão quero aqui senhor presidente ratificar esse pedido essa moção legislativa que já fiz quando o prefeito anterior que está afastado estava na gestão mas não fui atendido o que que nós buscamos buscamos a padronização das placas de identificação das ruas no nosso município por quê? porque hoje se você andar aí quem caminha bastante pelas ruas vai ver que tem seis ou sete tipos diferentes modelos diferentes de informação isso acaba atrapalhando muitas vezes as pessoas na questão de localização então que se criasse um padrão já temos um padrão que a meu ver é muito bom onde ele dá um destaque com letras maiores para o nome da rua por exemplo avenida Dom Pedro II depois identifica quem foi Dom Pedro II e ainda coloca lá o bairro e o CEP são as quatro informações que considero mais importantes para a questão do georreferenciamento da localização mas a questão da forma que essa informação é passada também é importante as cores que são utilizadas então aquela placa azul de fundo azul escrita em branco é a placa que dá uma melhor visualização e não a verde com branco nem aquela do pinhão que é bonita também mas que acredito eu não atende tão bem a questão principal a questão fundamental que é identificar a rua e saber de longe onde é que eu entro onde é que eu não posso entrar e isso ficou bastante prejudicado nas novas placas que a atual administração está colocando quem anda ali no bairro São Cristóvão por exemplo naquelas ruas que foram reperfiladas pega a rua Pernambuco você tem que descer do carro para poder enxergar o que está escrito porque como Pernambuco é um nome um pouco maior a letra ficou muito pequena e as pessoas não conseguem principalmente aqueles que não tem uma visão tão apurada tão aguçada então para que a gente possa padronizar que a gente possa melhorar a qualidade dessa informação é esta minha solicitação assim como a questão da renumeração se nós pegarmos aqui a rua Felipe Schmidt que dá início depois a Lauro Miller você vai seguindo uma numeração daqui a pouco diminui daqui a pouco aumenta daqui a pouco diminui de novo de tal forma que carteiros já nos procuraram para resolver essa situação entregadores de diversas empresas de logística que precisam fazer suas entregas muitos turistas quando vêm ao nosso município dizem que procuram lá no seu no Google Maps lá né ou no não mas eu quero dizer no no programa que ajuda a localização o GPS obrigado vereador Gerson procura no GPS ele te dá uma localização por exemplo na frente do colégio industrial de uma determinada oficina e essa oficina é lá no triângulo lá em cima do lado do posto Raid então são questões que acontecem em virtude dessa numeração não está seguindo o padrão e não está seguindo a ordem que foi previamente determinada então nesse sentido é a nossa moção senhor presidente obrigado vereador Juliano próximo vereador a discutir a moção vereador Marião senhor presidente senhores vereadores há um mais ou menos uns 20 anos atrás o vereador Rodrigo entrou um projeto foi feito transformado em lei que nós teríamos que ter o CEP entre uma quadra e outra isso é lei foram feitos agora essas placas faladas pelo vereador Juliano e deve estar sobrando dinheiro para dedeula naquela secretaria o absurdo de ter na mesma esquina dos dois lados placas iguais pelo menos o dobro do necessário se faz fora dos padrões um exagero de número de placas e não são as placas que deveriam ser feitas qual é o motivo? não é para dar informação? isso me chamou atenção se senhores vereadores passarem na Vila Marisa na Bruno Lirce você vai ver que tem entre uma placa e outra são 10 metros duas placas uma do lado e outra do lado da rua são coisas que devem estar sobrando dinheiro mostra a incompetência de quem está administrando esse serviço faz errado faz um monte faz pequenininha faz toda fora de padrão vereador Juliano tem razão nós precisamos sim ter serviço de boa qualidade fazer bem feito e mal feito custa o mesmo preço faça bem feito por que jogar dinheiro como é dito por aí da mãe prefeitura fora aliás aliás eu escutei um comentário infeliz diz que tinha um motorista de um caminhão de um dos funcionários segundo se fala foi demitido que pegava o martelinho e batia o pneu diz ah não bateu o pneuzinho da mãe aqui porque ela que pagou mesmo só porque o dinheiro é da mãe prefeitura não precisa ser jogado fora nós precisamos ter qualidade sim porque todo esse dinheiro que está sendo jogado fora por incompetência em alguns setores poderia ser bem investido em outros setores então nós temos que respeitar o dinheiro público e nós temos sim que brigar pelas coisas da nossa cidade da nossa gente muito obrigado obrigado vereador marião continua a discussão não havendo mais discussão vereador chagas eu peço que o senhor para dar a cora para nós aprovar a moção em votação a moção legislativa aprovado moção legislativa 015 de 2015 solicita alteração na lei complementar 416 de 14 de agosto de 2013 acrescentando o artigo que cria o fundo de aperfeiçoamento dos profissionais do trânsito vereador Gerson dos Santos em discussão a moção legislativa vereador Gerson dos Santos senhor presidente Adilson Paneiro cumprimentando vossa excelência cumprimento também os diretores vereadores a vereadora mais uma vez faço um cumprimento especial a nossa dona Eara presidente do PMDB em seu nome presidente do PMDB Mulher em seu nome cumprimento todas as mulheres do PMDB que representam muito bem o nosso partido senhor presidente faço essa moção legislativa porque não nos compete legislar sobre lei complementar então fizemos a moção ao prefeito Tony fizemos a moção ao prefeito Tony e Doniara coincidentemente a uma moção de número 15 o que referencia mais ainda do nosso partido tive a visita de alguns agentes de trânsito de trânsito e nos pediram essa moção ela tramita também no governo na assembleia legislativa mas na assembleia ela teve o veto do governador Raimundo Colombo mas na semana que vem na manhã provavelmente também estou pedindo fazendo uma moção à assembleia legislativa que derrube o veto do governador porque isso é um benefício para a comunidade na verdade mas fizemos a matéria para a nossa cidade destinando do fundo criando na verdade e acrescentando na lei complementar 416 de 14 de agosto de 2013 acrescentando o fundo de aperfeiçoamento a profissionais de trânsito que seja destinado um valor mínimo de 5% referente a arrecadação do trânsito para que os agentes se aperfeiçoem que a gente dê as condições os agentes hoje vereador Thiago seu irmão é o diretor eles são criticados e eu defendi desde o primeiro momento os agentes aqui porque a maioria das pessoas que criticam os agentes e até a polícia militar é porque eles devem alguma coisa ou andam na velocidade errada ou ultrapassam um lugar impróprio sempre e eles estão lá às vezes não todos às vezes alguns a gente já escutou isso às vezes alguns como o vereador David foi discriminado então assim a gente defende todos e sabe que dentro de um grupo e qualquer grupo senhor presidente já peço meus 30 segundos qualquer grupo sempre tem alguém ou alguns que extrapolam um pouco o poder da autoridade mas defendo os agentes acho que eles fazem um belo trabalho na nossa cidade entendo que esse fundo essa arrecadação vai beneficiá-los ainda mais vai poder dar as condições e eu sei que tanto o coronel quanto o Diego proporcionam cursos de aperfeiçoamento mas isso vai garantir a eles que eles se aperfeiçoem cada vez mais e eles estando capacitados cada vez mais eles vão poder fazer um atendimento melhor a nossa população obrigado senhor presidente obrigado vereador próximo vereador a discutir a moção vereador David de moro quero cumprimentar o vereador Adilson Padeiro presidente em exercício nesse momento senhores vereadores cumprimentar mais uma vez a todos que se fazem presente e aqueles que ainda nos acompanham através dos meios de comunicação quero cumprimentar o vereador Gesso pela moção legislativa bastante pertinente dizer o vereador que no início da nossa legislatura nós trouxemos a esta casa a matéria que foi discutida e que posteriormente encaminhava a secretaria de segurança qual quero aqui mencionar a pessoa do coronel dela Justina e também do Diego Oliveira que após um episódio acontecido com a minha pessoa nós encaminhamos através desta casa para que fosse viabilizado o treinamento e aperfeiçoamento dos agentes de trânsito e olha devo dizer que melhorou bastante o vereador Gesso hoje uma vez mil a gente ligava o rádio era só crítica em cima dos agentes e realmente estavam rebeldes naquele momento e posteriormente foi ministrado cursos e realmente melhorou mas ainda tem muito por se melhorar e acredito que realmente com este fundo venha a melhorar ainda mais dando condições de realmente pregar o humanismo no atendimento e a qualificação deles que venha a atender a contempo da nossa comunidade que isso é muito importante para que as pessoas se sintam em vez de coagidas protegidas pelos nossos agentes que realmente eles possam fazer um trabalho de conscientização com a nossa população isso se faz necessário e para isso o vereador Gesso realmente precisa investimento quando você quer retorno eu sempre digo nesta casa quer retorno invista se você não investir tu não vai ter retorno e é muito importante que se invista nesses profissionais que prestam serviço a nossa comunidade e que venham a cada dia melhorando e com esses investimentos com certeza não tenha dúvida será bem melhor e aplicável e a sociedade quem ganha é a sociedade e um todo a administração e todos nós com isso ganhamos muito obrigado e mais uma vez cumprimento pela brilhante matéria obrigado não convido aos vereadores que venham ao plenário para a aprovação da matéria convido aos senhores vereadores para participar para a aprovação da matéria porque não tem coro os vereadores acho que estão com cedo e estão tomando café e estão com cedo e estão com cedo e estão com cedo eu a questão de ordem vereador Mariano é bom é bom também justificar que nós temos alguns vereadores que estão em reunião com a comissão de saúde então nós precisamos também não mas agora já deu no coro Mariano não tem mais discussão a moção legislativa os vereadores os vereadores concordam permanecem com esse encontro aprovado moção legislativa 017 de 2015 solicita a construção de calçadas em todos os prédios utilizados pelo governo do estado na cidade de Larges vereador Luiz Marim em discussão a moção legislativa vereador Luiz Marim senhor presidente Adilson Padeiro cumprimento vossa excelência cumprimento os membros da mesa senhores vereadores aos que estão nos assistindo em suas casas nosso boa noite cumprimento aos que estão no plenário o Pelé e os demais que se fazem presente o Tio Zaca chegou Tio Zaca tinha visto aí nosso boa noite seja bem vindo senhor presidente essa moção legislativa ela é muito importante e por isso já peço antecipadamente os votos dos senhores vereadores no sentido no sentido de que o governo primeiro deu exemplo para depois exigir é o governo do estado e o governo municipal haja vista que trabalho muito importante se iniciou neste sentido na época que secretário Marião estava no meio ambiente nós damos continuidade e agora parou então antes de você cobrar da comunidade devemos dar o exemplo e fazer a nossa parte que é o que vínhamos fazendo na secretaria na nossa época então né Marião e agora parece que ficou jogado ao relento ficou esquecido e tem muitos colégios muitos mesmo que estão carentes de passeio para dar mais segurança e conforto ao cidadão que por ali passa tanto nos prédios nos imóveis do governo do estado quanto no município damos como exemplo ali atrás do colégio industrial ali no batalhão da polícia militar no porto de bombeiros enfim em diversos locais que estão ali sem passeio e carece que se faça esse serviço para depois poder cobrar do cidadão que tanto paga impostos e às vezes ele vê que nem esse exemplo os nossos governantes não sabem dar ao cidadão e lembro muito bem vereador Mariano que hoje é o meio dia no nosso almoço vossa excelência me mostrava um vídeo que eles roçavam um terreno na rua para presidente Vargas duque de Caxias que me fugiu o nome agora e que é o proprietário não é daqui de Lages e não é de hoje que está ali e na nossa época notificamos multamos e esse sim tem que ir para a justiça depois gostaria que vereador Caetano Costa Jr muito obrigado que o vereador Mariano que tem conhecimento depois se for falar que fizesse os comentários devidos então mais uma vez pedimos encarecidamente que tanto o governo estadual como o municipal mostrem que sabe dar o exemplo e que sabem fazer a sua parte para depois cobrar do cidadão obrigado senhor presidente obrigado vereador próximo vereador vereador Mariano senhor presidente e senhores vereadores essa matéria não é só uma matéria de cobrar trabalho mas é uma matéria de cidadania de respeito ao cidadão mas acima de tudo é uma matéria de humanidade porque não permitir que as pessoas andem com proteção e com conforto nas calçadas é falta de humanidade briguei muito no meu tempo de secretário não só com os proprietários dos imóveis que dividem conosco o prejuízo porque eu quero vou trazer para amanhã para mostrar esse vídeo poderia ter trazido hoje mas trazer para amanhã para mostrar o vídeo onde os funcionários da prefeitura estavam fazendo o seu trabalho estavam fazendo o correto estavam limpando o que deveria ser um passeio público de uma proprietária de altíssimo poder aquisitivo que tem um terreno enorme nessa rua e ela é lá de Curitiba e ela é autuada ela é multada e tal mas daí ela espera porque vai se fazer em algum dia vai se fazer um refis e aí ela paga como der e se não ela tira porque ela tem amigo que é daqui de lá e aquela coisa toda e os amigos do passo desse ou de outros que estavam aí isso não importa infelizmente a classe política nossa classe muitas vezes muitos fazem favores para agradar esse ou aquele mas e o cidadão cadeirante mas não vamos longe de uma mãe com uma criança num carrinho tem que passar pelo meio da rua porque no meio fio está estacionado um carro na calçada não existe calçada tem que ir pelo meio da rua e se for atropelada isso é falta de humanidade nós precisamos sim os governantes tem que fazer sim a sua parte autoei na minha época autoei na minha época não só os proprietários da iniciativa privada autoei também a própria prefeitura autoei também o estado porque escola sem passeio público é inadmissível como que nós vamos pregar a cidadania às nossas crianças se nós não fazemos a nossa parte de cidadão na nossa casa eu sempre vereador padeiro que está hoje nesse momento ocupando a presidência eu fazia uma proposta e faço até agora faço ainda essa proposta a todo o cidadão proprietário de imóvel ande na sua casa só para terminar senhor presidente ande na calçada ou naquilo que deveria ser a calçada da sua casa sente uma cadeira de rodas e tente passar se você conseguir ela está boa poucas vão conseguir isso passeio público é do público e tem que ser dado ao público muito obrigado obrigado vereador vereador até hoje nunca foi feito nada nas calçadas o senhor atuou mas o dinheiro deve foi feito o que com o dinheiro da atuação porque até agora não foi feito nada em 10 em 20 em 30 anos não foi não foi feito nada no bairro Guarujá foi feito o asfalto na avenida 31 de março e tem um hidrômetro bem no meio da calçada que fizeram lá não consegue passar nem cidadão que anda normal ou pessoas sem problema nenhum senhor presidente imagine pessoas que andam de cadeira de rodas foi feito uma coisa muito incrível naquele bar não havendo mais discussão vereador Juliano Polesio próximo a discutir a matéria obrigado presidente e cumprimentando cumprimento os demais vereadores a todos os senhores que acompanham a sessão só aqui parabenizar o vereador Marim que tem já de longa data demonstrado essa preocupação e não só demonstrado a preocupação agido em prol de resolver esse problema e muitas foram as unidades de saúde que realizamos muitas foram as escolas que foram feitas e precisa sim senhor presidente é dar continuidade a essas ações como eu falei o poder público ele tem demandas intermináveis jamais nós vamos dar conta de todas as ações que a comunidade nos solicita mas se a cada dia evoluirmos nessa situação e vossa excelência aqui falou da 31 de março que foi asfaltada numa gestão passada se uma gestão asfalta outra faz a calçada outra melhora a iluminação com certeza as pessoas lá do bairro ficam mais felizes e vão ter sua qualidade de vida ampliada é disso que nós precisamos o que não podemos é ficar com obras paradas eternamente o que não podemos vereador Marião eu vi que vossa excelência aqui dizia de que teve uma atuação forte no sentido de notificar as pessoas que tinham problemas nas suas calçadas é importante também porque este é o dever do poder público todos nós gostamos de caminhar em uma calçada em bom estado de conservação e que te dê condições de caminhar mas infelizmente temos problemas vamos sair um pouquinho da nossa sear vamos pegar ali em São Joaquim a polêmica que deu o projeto Acorde em virtude de calçadas em mau estado de conservação agora o que nós precisamos foram um grupo de pessoas aqui de Lais a Balneário Camboriú conhecer as calçadas de Balneário Camboriú calçada padrão e diz que iam implementar em Lais mas até agora eu não vi essa implementação agora já se mudou se está se falando em padrão paver bom eu não sei não sou técnico da área qual é a melhor forma acho que o paver é uma boa estrutura tem atendido já tem sido muito utilizado aqui em nosso município está aqui do nosso lado a Praça Joca Neves que ficou muito bonita e vem sendo utilizada em grandes eventos culturais e também de algumas igrejas evangélicas Chapecó o vereador Mariano está falando aqui que utilizou isso aí como padrão então precisamos é ter esse padrão e melhorar dia após dia de forma contínua e sequencial para que a gente possa ter estruturas boas agora o serviço por exemplo que foi feito pelo poder público lá no Cacetiro na avenida Cirilo Vieira Ramos se o Mariano for andar lá com a cadeira de rodas eu sei que tem lugares que ele vai cair porque o nível de inclinação das rampas é muito forte inclusive eu já chamei atenção aqui nesta casa a respeito dessa situação assim como na avenida Santa Catarina já lhe concedo a parte vereador na avenida Santa Catarina também tem lugares que o poste ficou no meio da calçada e o cadeirante por exemplo não passa nem do lado esquerdo nem do lado direito do poste porque não tem condições não tem o tamanho mínimo vereadora Aida a senhora queria uma parte vereador Juliano eu quero aqui também manifestar o respaldo que eu tive do vereador Luiz Marim quando secretário do meio ambiente e eu era vereadora no primeiro mandato que muitas solicitações e melhoramentos ele fez a pedido das DEF que encaminhava através da minha pessoa e eu quero destacar aqui um que foi assim muito importante para a população pode continuar obrigada para esta população tão sofrida né que são os portadores de necessidades especiais principalmente o cadeirante no terminal rodoviário no terminal rodoviário não no terminal aqui no centro urbano o senhor Luiz foi lá com esta vereadora mais alguns deficientes físicos e nós solicitamos e eles mesmo andaram com a cadeira para mostrar quando eles descem do ônibus quando eles tem que atravessar de uma pista para outra dentro do terminal e o senhor Luiz Marim prontamente fez coisa que eu da oposição jamais pensava que ele fosse atender um pedido né porque nessa gestão aqui nós estamos acostumados que pedido de vereador da oposição não se dá atenção então o senhor Luiz soprova viva inclusive com o com o pessoal lá das def o quanto mudou a acessibilidade deles dentro do terminal urbano e com certeza também nós fizemos encaminhamento de rampas nos órgãos públicos municipais estaduais pedimos para arrumar o o elevador da prefeitura que não funcionava que quando precisava alguém ir lá para falar com o a procuradoria do município ele tinha que descer para atender ali então houve sim um avanço talvez ainda nos bairros vereador não tem ainda sido acontento nem no centro também mas foram foram feitas algumas ações e que já ajudaram outras foram feitas e mal feitas ficou pior do que se não tivesse é a altura da rua é a distância o cadeirante prova para a gente que é inviável subir e descer em algumas rampas mas eu acho que tem o vocil que foi criado um cargo específico para ele o vereador pode me ajudar como é que é o nome do cargo gerente de acessibilidade de fazer uma convocação para ele estar vindo nessa casa para que demonstre o trabalho que ele ele é cadeirante também que ele ocupando um cargo de gerência de acessibilidade fez desde que nomeado para o cargo que essa casa aqui criou com aval de algumas pessoas acho que é importante seu Luiz vou lhe conceder o restante do espaço tá muito obrigado vereadora Aida é só para lembrar o presidente Padeiro que eu acho que ele na época não estava muito enfronhado mas eu vou trazer aqui a metragem de passeios que foram feitos na nossa época vereador Mariano e quantos os particulares também fizeram que isso não tenha as medidas mas do município nós temos está ali tudo e depois que saímos parou-se com tudo fizemos e muito como exemplo ali na rodoviária naquela praça que não é praça foi feito fora fora na presidente Vargas onde tem aquela pracinha e vem até foi feito lá nas DEF que falou muito bem a vereadora Aida só os 30 segundos presidente dentre outros inúmeros locais colégios postos de saúde e passeios públicos então eu vou trazer só a metragem para que talvez sirva de exemplo para essa administração que está aí neste sentido parada e que o meio ambiente deveria estar mais ativo nesse sentido para respeitar mais a nossa comunidade muito obrigado obrigado vereador claro que nós gostaríamos que as calçadas fossem tudo que nem é ali na via gastronômica né vereador que ali sim ali ficou um espetáculo já pensou lá no bairro Guarajá uma calçada daquele tipo como é que ficaria o nosso bairro e peço para o senhor trazer as medidas vereador que nós vamos cobrar no mínimo o tanto que o senhor fez quando quanto foi secretário nós vamos cobrar desse secretário para ver se nós conseguimos pelo menos fazer o mesmo tanto de metragem é vereador Eloy Bacim para discutir a matéria senhor presidente e senhoras e senhores vereadores primeiro só para dizer que esse vereador não estava sem fazer nada naquele momento nós estávamos reunidos com um médico onde o presidente de essa casa estivemos lá falando com o diretor do hospital um grande projeto que se Deus quiser vai vir e para ajudar a comunidade segundo cumprimentar o vereador Luiz Marim ele que foi secretário e ele esqueceu de citar um exemplo do cemitério as calçadas foi um pedido meio um pleito e foi feito um trabalho bonito junto então exatamente foi muito bonito o trabalho então aquilo que é bom a gente tem que falar é claro que eu estou aqui há 18 anos sargento e ouço isso e já critiquei muitas vezes alguns empresários e fui criticado pelo empresário depois porque assim tem empresas que tem um imóvel no centro da cidade que arrecada o x por cento de aluguel que não vou falar aqui e bem e que não põe um cimento numa calçada e isso é claro é quantos anos que nós vamos cobrando isso cada um fez sua parte então quero comentar o vereador Luiz Marim que na época era secretário era parceiro de partido e que muitas coisas foram feitas e muitas coisas nós deixamos de fazer também se você olhar a calçada da professora Simplício foi uma luta minha a felicidade minha foi tão grande quando começou aquela calçada a calçada presidente mas parou infelizmente parou é o ideal é ir até o bairro São Paulo pelo movimento que tem mas nós temos que cobrar nós temos que cobrar porque esse é o nosso dever é a forma de a gente vir aqui fazer política e a gente sabe que muita coisa tem que fazer por quê? porque a população realmente não aguenta você vai no centro da cidade as pessoas que tem problema enfrentam dificuldade o cadeirante enfrenta a dificuldade quem tem problema é é da Devips eu que convivo e hoje ainda tive a felicidade de estar junto é com a Dilson da Devips para o presidente que foi pai de uma linda menininha que veio para ajudar aquela família que ele e ela são cegos maravilha a menina que veio hoje e a gente conversa muito com ele sobre essa questão da acessibilidade então parabéns pela matéria esperamos realmente de que muito aconteça esse vereador foi autor de a maioria das emendas sobre essa questão pedindo que todas vereador Luiz Marinho todas as escolas todas as unidades de saúde tanto do estado do município não tenham uma que não tenha um metro sequer na frente sem ser apavimentado e calçado então parabéns pela matéria é uma matéria importante obrigado obrigado vereador mais alguém discutir a matéria em votação a moção legislativa os vereadores concordam pela primeira vez quando se encontra aprovado requerimento 004 de 2015 a mesa diretora desta casa legislativa realizar sessão especial para debater o tema reaproveitamento das das águas das chuvas nas nas novas construções a realizar realizar-se no dia 17 de março de 2015 vereador pastor Mendes em discussão o requerimento do proponente da matéria vereador pastor Mendes senhor presidente em exercício Adilson Rosa cumprimento da mesa cumprimento os senhores vereadores plateia presente senhor presidente estou solicitando aqui uma sessão especial exatamente para ser realizada conforme foi mencionado no dia 17 de março para que a gente possa debater o importante tema da atualidade que é o reaproveitamento das águas das chuvas nas novas construções senhor presidente nós temos observado que a cada ano que se passa aumentam as cidades que estão com essa dificuldade falta de água população sofrendo eu sei que Lages tem mananciais grandes mas tudo que é usado chega um dia que vai se esgotar e sabendo senhor presidente que as novas construções conforme eu vou estar aqui apresentando um anteprojeto para que seja aproveitado a água da chuva cisterna caixa de águas para que seja lavado para se lavar calçadas aproveitamento em vaso sanitário carros nos postos de gasolina e também muitas vezes é usada a água a água boa que a Semasa trata para jogar na grama de outras plantas eu vejo o seguinte senhor presidente que esse requerimento ele é muito importante para que a gente possa se prevenir de uma seca que a gente possa poupar a água potável vou estar aqui trazendo alguns convidados e também os próprios vereadores para debater esse tema que é de importância eu convido o senhor vereador para votar favorável esse requerimento para que a gente possa juntos debater e colocar a nossa cidade na vanguarda nesse sentido para que não venha no amanhã ter dificuldade como está passando como o São Paulo que a gente vê que passa às vezes semana sem a população receber a água porque não se preveniram e hoje eles já estão atuando com esse projeto mas eu creio que chegou até um pouco tarde devido às suas dificuldades então senhores vereadores conto com o seu voto para nós aprovarmos essa sessão especial aonde vamos debater e eu quero apresentar um anteprojeto muito obrigado senhor presidente obrigado vereador não tem mais ninguém para discutir a matéria em votação aprovado requerimento requerimento 005 de 2015 a mesa diretora desta casa legislativa cita a realização de sessão especial para debater a política municipal de fomento a economia solidária e agricultura familiar e debater sobre a formação do conselho municipal da economia solidária a criação pela lei ordinária número 4075 de 11 de dezembro de 2014 publicada em 12 de dezembro de 2014 a realizar-se no dia 3 do 3 de 2015 vereador Enio Duvime em discussão por requerimento proponente da matéria vereador Enio Duvime quero cumprimentar senhor presidente os demais vereadores vereadora Aida cumprimentar o sargento Smick Zacarias meu vizinho lá e todas as pessoas que nós acompanham senhores vereadores estamos solicitando essa sessão especial no dia 3 de março para debater sobre a formação do conselho de economia solidária porque essa lei que damos entrada em 2011 e batalhamos muito porque essa lei viesse a ser aprovada no final desse ano passado ela virou lei ela foi publicada e sancionada no dia 12 de dezembro de 2014 ela é muito importante para que ela possa estar fazendo a diferença na vida das pessoas principalmente das pessoas que esperavam essa lei e pessoas que dependem dessa lei hoje para comercializar e vender seus produtos essa lei ela cria primeiro o conselho de economia solidária ela cria um fundo de economia solidária para que possa estar dando incentivo às pessoas que vendem seus produtos e comercializam e também ela cria o selo de economia solidária esse selo de economia solidária ele é feito formado um comitê precisa formar esse comitê esse comitê é que vai dar o parecer desse conselho desse selo de garantia dos seus produtos então constitui um comitê certificador do selo de economia solidária três membros titulares três membros suplentes um membro titular e respectivo suplente representando o empreendimento de economia solidária um titular suplente representando o governo municipal e um membro titular e suplente representando as entidades de apoio e economia solidária o comitê certificador poderá pedir laudos e pareceres a quem competir para fundamentar sua decisão a concessão de certificação do conselho de economia solidária deverá ser aprovada pelo conselho municipal de economia solidária compete ao comitê certificador emitir conceder e controlar o selo de economia solidária credenciar entidades locais de inspeção para acompanhamento dos empreendimentos de economia solidária elaborar um manual de procedimento de certificação a ser adotado pelas entidades locais de inspeção para orientação dos empreendimentos trinta segundos para mim pode continuar vereador não tem ninguém inscrito quiser horário do partido pela liderança do partido então essa lei ela terá o selo de validade terá dois anos podendo ser renovado se for um entendimento do conselho então ela é bastante importante essa lei que ela vai ajudar e muito as pessoas que dependem também de um centro de comercialização desses produtos que as pessoas produzem e vendem e hoje também o que é importante é que muitas pessoas também estão beneficiadas com isenção de impostos municipais por essa lei então se essa lei não sair do papel e ir para a prática muitas pessoas já estão perdendo porque a lei já está sancionada a partir do dia 12 de dezembro então por isso essa sessão especial será de suma importância para que a gente possa estar agilizando esse processo e que a lei vire realidade e que faça a diferença na vida das pessoas por isso eu peço voto aos nobres colegas vereadores que a gente possa estar aprovando essa sessão especial do dia 3 de março obrigado tem mais? não tem convido seus vereadores para aprovação da matéria do recrimento do vereador Enio do Vime vereadores que concordam permanecer com o seu encontro aprovado passamos agora ao horário dos partidos primeiro partido PT professor e vereador Domingos é 3 minutos vereador cumprimento vossa excelência vereador Adilson Padeiro e em vosso nome cumprimento a todos os vereadores desta casa legislativa também as pessoas que estão aqui no Mino Moraes que está presente em vosso nome quem está presente nesse recinto e também nas suas residências senhor presidente gostaria de falar de uma instalação importante hoje da frente parlamentar dos homens que combatem a violência contra a mulher foi fomos oito vereadores e mais dois vereadores que estavam presentes mas ainda estão abertos para todos os que quiserem participar desta frente frente parlamentar tem como propósito criar um espaço de debate as questões relacionadas à violência contra as mulheres compete a frente parlamentar também realizar estudos tomar providências para acompanhar programas execução de planos estimular ações de combate sugerir proposições legislativas legislativas propõe também organizar simpósios seminários sessões entre outros eventos desta temática elas serão públicas e também serão abertas a entidades a sessão houve já mais de dez matérias nesta casa nessa legislatura tratando desse tema houve a audiência pública houveram moções e encaminhamentos os recentes acontecimentos que este ano nós estamos vendo estampado nos jornais nos meios de comunicação denotam que nós precisamos nessa casa legislativa não só ativar a frente como nos envolver nos envolver fortemente para que nossa cidade não seja estigmatizada mais uma vez porque já é a quase vigésima cidade vigésima cidade do país em combate que em crime contra as mulheres e no estado é a primeira é a primeira mais violenta dos homens que cometem este crime então esta frente irá se reunir na próxima semana convidamos a todos vamos colocar esta data não na próxima semana mas após o carnaval para tomar providências convidar entidades publicizar e fazer uma discussão preventiva só para concluir senhor presidente prevenir criar uma cultura da paz uma cultura do respeito ao a questão de gênero então senhor presidente agradeço este momento e convido a todos a se envolver nesta cultura de paz muito obrigado muito bom essa sua matéria domingos eu quero lhe dizer que lamentável que aconteceu este final de semana de novo o namorado matou a namorada e depois se matou lamentável que aconteceu de novo final de semana na nossa casa próximo partido a ocupar a tribuna PR vereador Márcio Machado questão de ordem vereador N do Vime eu gostaria de solicitar a mesa para que seja mudado a data da sessão especial do dia 3 para o dia 10 em virtude da sessão especial que vai ser debatido o assunto da cardiolagem no dia 3 a mesa vai entrar em estudo e vai ele quer mudar mudar a sessão o presidente Adilson solicitou para que a gente pudesse estar fazendo essa troca de agenda pela ordem o vereador Adilson Polinari senhor presidente no entendimento com o vereador N nós estávamos ali junto com alguns vereadores vereador Eloy vereador Juliano Polese vereadora Aida enfim vários vereadores conversando com o doutor Alexandre Ribeiro nós estamos tratando do serviço de cardiologia em alta complexidade na nossa cidade e marcamos para o dia 3 essa sessão essa sessão especial amanhã a gente vai apresentar o requerimento em nome da casa legislativa onde vamos fazer uma sessão para que a gente possa entender os encaminhamentos e entrar também nessa pauta que é uma pauta de toda a Lages que é o serviço de cardiologia em alta complexidade no município de Lages o vereador Enio gentilmente cedeu esse espaço na agenda onde ele já tinha agendado e ele transere agora para o dia 10 e nós amanhã apresentamos o requerimento sim já está articulado na nossa agenda em votação o requerimento do vereador Enio do Vime os vereadores concorrem para o mês com cinco anos aprovado próximo partido partido PR vereador Márcio Machado obrigado presidente em exercício vereadora Dilson Rosa eu cumprimento a vossa senhoria cumprimento Chagas cumprimento a vereador vereadores especial que se faz presente senhor presidente gostaria que fosse encaminhado um ofício em nome da casa para a capela Nossa Senhora de Lourdes no bairro da Várzia pela grandiosa festa realizada neste domingo dia 8 para os festeiros e o CPC por gentileza em nome da casa vereador será enviado também requeiro senhor presidente que o vice-presidente da casa promulgue a lei e que conste em ata da uso do consumo de bebida alcoólica em via pública uma vez que o executivo silenciou o presidente não cumpriu a seu tempo que é em 48 horas então dessa maneira estou requerendo que assim o faça o vice-presidente a gente possa ter a lei em seu pleno vigor para que não seja necessário outras medidas será analisado o vereador e vamos será analisado pela mesa vereador tá bom tá bom então também também senhor presidente importante aqui que a gente possa o município agora com o prefeito em exercício Tony Duarte que possa buscar uma atuação forte na questão da mobilidade urbana nas alternativas em relação ao uso de combustíveis em especial a gasolina o diesel o álcool que teve um aumento de forma abrupta para poder saudar a dívida o rombo dos roubos de milhões e milhões pelo PT Partido dos Trabalhadores e que não é dos trabalhadores do Brasil mas dos Estados Unidos quem é acionista da Bolsa de Valores de Cuba da Bolívia da África é trabalhadores de lá senhor presidente porque aqui o nosso povo não aguenta mais gasolina oscilando de 3,10 a 3,50 depende o local é realmente uma uma questão que que merece destaque e não só o aumento da questão do combustível para quem vai dirigir mas todos os produtos e serviços relacionados ao sedor das comodites relacionados ao petróleo então para concluir senhor presidente postos e postos descobertos de petróleo autossuficiência mas produtos sendo vendidos como se a gente estivesse fora como se a gente estivesse a nova colônia a neocolônia através dos contratos através da exploração desse capitalismo desenfreado que busca o lucro como essência mas e que busca também a privatização que quando ocorre a malversação do dinheiro público no setor público nas empresas públicas que acontece busca-se que o povo peça a privatização e aí o dinheiro vai para um setor privatizando os lucros e socializando os prejuízos como o PT está fazendo obrigado 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 vereador Márcio eu não entendo vereador quando eu escuto na televisão que nós temos os maiores produtores de petróleo do mundo e pré-sal e investimentos e hoje nós pagamos a gasolina mais cara de todo o país e de todo o mundo eu acho próximo partido a ocupar tribuna PSD por até 6 minutos vereador vereadora Aida senhor presidente bom ver vossa senhoria ocupando essa cadeira e usando-a de forma democrática e comprometida com a nossa sociedade é isso que o povo espera realmente eu gostaria aqui de mostrar algumas imagens que o meu gabinete fez sobre as matérias do bairro Bela Vista que realmente elas causam nos causaram uma grande preocupação tendo Bela Vista e tendo Vista Alegre também sobre o mato que não define a rua ali é um parquinho realmente as toceiras de grama de mato ali na imagem não fica muito nítido mas é olha lá as crianças tem que brincar no meio do mato vamos lá ali e é no canteiro de uma rua foram as matérias que eu trabalhei na noite de hoje e todas elas olha só ali todas elas assim e o período ainda está quente o clima está quente o perigo de animais peçonhentos e olha lá os brinquedos praticamente enterrados no meio do mato tem um local na rua ali não sei se você já passou que os carros tem que sair do calçamento e acho que ali para poder se locomover então são imagens realmente que justificam a nossa fala de hoje quando nós colocamos que a Secretaria do Meio Ambiente não pode vereador fechar no mês de dezembro e janeiro ela tem que trabalhar ela tem que ficar com uma com uma comissão aí se não 100% mais 80% dos funcionários na ativa para que não acumule o trabalho nesta área de limpeza nos bairros da nossa cidade e um outro assunto também que eu gostaria de comentar como a gente a gente percebe vereador Marião que esta administração está perdida perdida não sabe o que está fazendo na verdade é dois prefeitos só que um está preso o outro está tentando ver onde é que se encontra mas dizer que o prefeito que está no poder atualmente prefeito Tony Duarte que sempre foi a bandeira dele a saúde está aí com um grande problema para resolver que a secretária da saúde não sabe o que quer ela já se demitiu na administração do prefeito Eliseu que está preso quando foi sair o prefeito foi recolhido e entrou o prefeito Tony que é do partido dela então ela disse que agora ia permanecer vereador porque ela esperava ter autonomia a independência para poder fazer o seu trabalho na área da saúde agora também já não está mais e sai no jornal que ela está sai no jornal que ela saiu e a própria administração os próprios secretários alguns secretários não sabem o que estão fazendo e não sabem o que querem então sobra sempre para a população acho que a secretária da saúde defina o que quer se não quer desocupa o banco que dá para uma pessoa que tenha condição de tocar saúde porque o povo realmente o povo não está para brincadeira e nem servindo de experiência para as pessoas que sentam naquela cadeira então é importante que a doutora Cristina que já passou por esta casa teve um mandato legislativo disse que se decepcionou que o que ela gostava mesmo era o executivo agora tem a oportunidade como médica e também já ameaçou sair muitas vezes então assim até um pedido que a gente vai fazer se ela quer continuar que continue é o prefeito do partido dela se ela não tiver autonomia com o partido dela então ela tem que pegar a sua colinha e ir embora então acho que é importante vereador Marião já lhe concedo uma parte que ela defina porque autonomia ela tem quem sabe não tem é o dinheiro da mala preta que está faltando para a saúde então é importante que que a saúde defina logo porque saúde e educação a gente perceber o matagal que está nos bairros até não afeta diretamente a vida das pessoas mas com relação a saúde não dá para esperar um mês porque daí esse mês que fica lá não toma decisões não faz planejamento fica lá só para ver até quando o prefeito Eliseu vai ser solto e o prefeito dela vai sair de cena então é preocupante eu lhe concedo uma parte a questão dos dois prefeitos né dito pela senhora agora mesmo vereador Marinho ainda lembrava de um dito do tempo dele como ele costuma dizer naquele tempo cachorro de dois donos morre de fome e é o que está acontecendo com a nossa administração tem dois donos tem um mandando do presídio e o outro tentando mandar do gabinete e isso está acontecendo o que está acontecendo na nossa cidade cachorro de dois donos morre de fome perfeito vereador muito bem exemplificado e eu quero aqui nesse momento que eu ainda tenho pedir para a doutora Cristina colabore com o nosso município decida o que vossa excelência quer na sua vida particular para então poder se dedicar com amor com carinho e não trazer prejuízo às pessoas principalmente na saúde que eu acho que é uma das das questões mais importantes da nossa vida é ter saúde é buscar o médico que precisa é buscar o medicamento que precisa para a gente poder viver sem saúde a gente realmente não não sai do lugar então essas palavras senhor presidente que eu tenho e pedir ao prefeito Tony que ajude a doutora Cristina a decidir o que quer para a sua vida muito obrigada obrigado vereadora próximo partido a ocupar a tribuna PP por atras seis minutos vereador Marim cumprimento o presidente Adilson Padeiro senhores vereadores aos que estão no plenário os que estão nas suas casas ao Pelé que está forte firme o sargento Smith que acaba de sair com o Zacarias nosso boa noite a todos senhor presidente Padeiro muito interessante a sua fala e elogiar o acesso que vai até no salto ficou muito bom muito bonito limpinho e eu gosto sempre de lembrar porque eu sou daquele tempo que a gente deve lembrar das ações quando estávamos na secretaria e vereador Mariano também era feito aquele trabalho duas vezes por ano além disso a gente fazia mutirão no salto Caveiras vereador Mariano quantas caçamas tiramos de sujeira e foi esquecido não se faz mais a gente roçava duas vezes por ano o acesso sul o acesso norte a antiga BR2 até na ponte velha lá do Caveiras para quem conhece até na ponte do Guará para quem conhece lá o acesso da Ambev Papa João XXIII João Pedro Arruda professor Simplício e isso eu estou falando em acessos presidente acessos porque a gente recebe os cidadãos lajanos e os visitantes pelos acessos para eles já chegarem no acesso um acesso limpo bonito bem arrumado então não é milagre nenhum eles deixaram de fazer confira esses acessos que eu estou falando e verás que estão como eu diria naquele meu tempo pinchados estão jogados estão ao relento então nós temos que ter que tomar cuidado agora e elogiar muito porque é bom elogiar mas tem que fazer tudo tem que ter começo meio e fim e esse é só o começo começo salto caveiras e os outros acessos aqui fora os que eu até não lembro porque deve ter mais alguns que a gente fazia como muito bem lembrou o vereador Eloy atendendo o seu pedido quantos metros de passeio foi feito e eu vou trazer para a vossa excelência lembrar como falava vereadora Aida porque a gente não tinha partido lá a gente era funcionário do povo trabalhava para o povo eu visitava o presidente desta casa aqui muito nós até colaboramos aqui também com a secretaria o presidente Adilson eu visitava ele no gabinete como secretário o presidente Rodrigo e assim por diante vereador Mariano então a gente tinha sim uma liberdade e uma amizade muito grande entre os poderes secretaria me refiro muito bem ao meio ambiente e ao legislativo que não tinha tristeza pediu e qualquer vereador que pedisse nós atendimos na hora pena que vossa excelência não estava aqui naquela época senhora vossa excelência ia se assustar do quanto a gente gostava né vereador Mariano de atender especialmente pedido dos vereadores porque eles não tem a máquina na mão né mas vamos tocando assim mesmo eu gostaria de pedir para o presidente agora que começou muito bem neste ano de 2015 que eu pedi cinco vezes que endereitasse aquelas lâmpadas lá da galeria que não há falta de respeito com a foto dos presidentes que estão ali é a quinta vez que eu estou pedindo para deixar retinho e agora já entendido como presidente atual nós vamos inaugurar a galeria da mulher e fazer outros eventos aí muito interessantes que eu sempre não tive um respaldo o ano passado não me atendiam e eu quero lembrar aqui eu já lhe concedo uma parte só para concluir aqui o meu raciocínio que o pessoal que paga a água na no apaga o lixo na fatura da água eles estão indagando eu que não quero pagar na água e nem posso pagar numa vez só como é que faz o executivo tem que dar um jeito presidente tem que emitir um carnê e mandar para a casa do cidadão vamos atender o cidadão porque senão está ruim o lá embalinhado falei para o vereador Marião agora embalinhado de Camboriú que a vossa excelência tem sabe que é assim vem separado e acabou mas enfim vereador Marião está na hora que eu dizia desde o primeiro dia de começar o levante o levante nacional está chegando a hora eu lhe concedo a parte voltando lá sua primeira fala vereador Luiz Marinho eu vejo que nós vamos ter aí foi falado de eventos e nós temos aquele o fashion hair que é um evento que traz muita gente para cá e eu vejo que nós temos um candidato muito bom já para ganhar o prêmio maquiagem que deve ser o secretário Rampel ele vai ganhar o prêmio de maquiagem porque ele maquia um pouco ali maquia um pouco lá e não faz absolutamente nada do que deveria fazer mas já tem então um candidato para o prêmio maquiagem do fashion hair do próximo vamos falar para o Luiz ele vai tenho certeza que vai ser um bom candidato e deve levar porque está maquiando sempre que precisa maquia um pouquinho a presidente Vargas uma via ou outra mas o que tem que ser feito bem pouquinho muito obrigado pela parte muito bem vereador Marião é mais ou menos por este caminho 30 segundos por este caminho que as coisas andam então o povo brasileiro já está cansado de promessas e mentiras como a presidenta Dilma fez para se reeleger e fala promete e não cumpre e eu vou ler aqui do general Ernesto Geisel quando estava na presidência se é vontade do povo brasileiro eu promoverei a abertura política no Brasil mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade do regime militar pois muito desse pois muito desses que lideram o fim do regime não estão visando o bem do povo mas sim seus próprios interesses poxa faz tempo mas chegou a hora obrigado vereador vereador a hora que eu gravei a secretaria do meio ambiente é que eles fizeram um trabalho muito bom no salto caveiro foi o que eu disse claro que tem muita coisa para fazer e com certeza o senhor quando foi secretário fez um grande trabalho por isso o senhor está aqui então com certeza o senhor fez um bom trabalho senão o senhor não estava aqui próximo partido a ocupar a tribuna próximo por 12 minutos senhor presidente senhores e senhores vereadores comentar todos os presentes vereador Luiz Marim esse tema da presidente Dilma e que traz uma preocupação muito grande nesse país da forma que a gente tem visto o aumento do combustível praticamente 10% e nós estamos brigando por um salário de 8.8 no piso estadual conseguimos 9% para o trabalhador do comércio e a gente vê esse país já doendo uma situação muito difícil além do combustível se só subisse a gasolina e não o óleo que é o que traz todos os impostos e traz tudo aquilo de ruim que é para a população então foi realmente uma situação muito triste aonde na campanha se via uma promessa muito grande e agora hoje quem viu índices ela caiu para 23% então é uma situação preocupante aonde as centrais sindicais estão reunidos em Brasília estão começando a discutir todos os temas importantes para essa nação brasileira e é realmente complicado é uma situação complicada a gente vê um monte de mentira que foi passado para os trabalhadores sabemos que tem momentos sociais que são importantes dentro do contexto nacional dentro do município de Lages que se faz um trabalho social muito bonito mas tem que achar uma solução muito rápido porque para quem tinha praticamente 44% e caiu hoje para 23% é realmente muito triste então nós sabemos que a população tem que ter um pouco de cautela tem que se fazer reivindicações sem agressão mas nessa casa nós discutimos muitas vezes que tem que mudar algumas leis e principalmente a questão do menor nesse país não tem mais como continuar se não mudar essa situação nós sabemos que vamos chegar num momento muito crítico a droga é uma uma peste que está chegando cada vez pior e tem que se achar uma solução o governo federal tem que fazer um investimento o governo do estado para achar uma saída pela educação não tem outro caminho porque senão nós não vamos chegar em momento nenhum então é muito triste é lamentável e nós esperamos volto a dizer que as centrais sindicais que estão lá em Brasília junto que se mobilize se precisar os trabalhadores nós representantes de trabalhadores temos que estar lá em Brasília discutindo e defendendo aquilo que foi em campanha vejam bem uma das situações é aquela que a pessoa morre doutor o excelente que é advogado que está aqui o assessor do vereador N do Vime e que a viúva vai ficar ganhando 50% daquilo que ele contribuiu não tem forma legal disso não existe isso a questão da aposentadoria nós estamos vendo eles governo e não é só do PT isso a gente já sabe que vem lá de trás também que se promete que a pessoa vai ganhar o mesmo índice do salário mínimo para aposentadoria e pensionistas na ISS continua cada vez pior agora o mínimo não que foi muito foi pouco só de 8 e pouco e para o aposentado que ganha até um salário mínimo foi 5,86 então é muito triste é muito lamentável e nós esperamos realmente presidente Padeiro que se ache uma alternativa que o pobre não tem condição de sobreviver do jeito que está aí por quê? porque a forma de se fazer governo do jeito que está aí a gente está vendo que está muito difícil a segurança nesse país não existe está cada vez pior também e a esperança é que realmente as pessoas comecem a cobrar volto a dizer sem agressão mas Collor de Melo foi caçado por uma elba uma elba provado foi uma elba e uma elba velha e foi caçado então o que nós queremos realmente é que se discuta que se chegue num consenso e que realmente não deixe passar essas leis que ela está tentando passar no congresso apesar de ter a maioria que venha prejudicar as pessoas pois não lhe concedo um tempo depois passarei o meu tempo obrigado vereador é só para dentro do seu raciocínio o salário é o dinheiro mais bem aplicado que tem o da aposentadoria também por dizer ele entra na cadeia produtiva porque todo mundo gasta vai para o comércio para a indústria gerando impostos empregos e outras coisitas mas eu não sei porque que segura um tanto e tem medo de pagar melhor o povo brasileiro não tem dúvida nenhuma passo pois não vereador até a bondade obrigado vereador então eu só gostaria de tecer alguns comentários também nesse sentido que hoje o país se vê o dia todo né isso iniciou o ano passado durante a campanha a questão do roubo da Petrobras né e hoje se vê o quanto que fala sobre aumentou gasolina aumentou tudo mais com o aumento que deu hoje na gasolina muitas pessoas já estão deixando de usar o carro para ir para o trabalho de ônibus né isso vai acontecer muito mais então tudo aquele incentivo que foi dado para e as facilidades que tem para o cidadão energia elétrica também né adquirir seu veículo né veículo de alto custo que hoje tem o cidadão está endividado pagando parcelado seu carro agora com o aumento que deu é ficar bastante difícil então o que se vê aí o que vai ver muito mais é garagem é cheia de carro para vender e não conseguir vender então acho que a contramão dos incentivos fiscais está está errada então a discussão do país não passa hoje pela sociedade que ela deve assistindo o que é mais forte o que dá mais mídia é a parte ruim que você não o foco fica em cima da roubalheira e tudo mais e o planejamento desse país como é que vai desenvolver como é que vai manter incentivo fiscal e para que manter incentivo fiscal se o grande incentivo que é dado para o setor automotivo fosse na agricultura por exemplo esse país se transformaria dentro de poucos anos não estaria aí hoje berrando por causa de aumento de gasolina então acho que essa é uma uma situação que que o povo brasileiro precisaria estar atento a isso porque se fala tanto em reforma política se fala sempre todo ano passa eleição vem outra eleição entramos agora a reforma política vai acontecer reforma administrativa vai acontecer e sempre continua na mesma então não se discute o que é melhor para o país as pessoas já estão cansadas de esperar uma melhora melhorou muitos setores melhorou o governo até então avançou muito na área social mas hoje uma nova fase de governo do PT a gente está assistindo a programação dos próximos quatro anos mas não estamos vendo a defesa mais como era tão veemente na área social que hoje com o salário mínimo que está e com o desaquecimento da economia todo aquele poder aquisitivo que as pessoas adquiriram ao longo desses anos ele vai começar já começou a perder esse ganho e daqui a pouco nós estamos dependendo e sempre dependemos e hoje não é diferente em lajes a população já está bastante carente muitas pessoas necessitando de ajuda da área social de uma cesta básica de um sopão e tudo mais que é o que hoje eu acho que o município já precisa se antecipar isso o programa Lajes Sem Fome tem que agir e voltar ao mais urgente possível porque alguns anos atrás já se assinava esse convênio com as entidades no mês de dezembro para que mês de janeiro e fevereiro já iniciasse as atividades e até agora eu não vi ainda o prefeito trazer para que as entidades possam assinar esse convênio e possam estar recebendo os recursos para estar prestando esse serviço social na comunidade que tanto precisa do poder público então eu estou vendo com preocupação também essa questão aí que vai piorar ainda mais se daqui a pouco continuar no ritmo que está indo o Lajes Sem Fome se me permite nunca me esqueço foi implantado no governo de Raimundo Colombo e eu estava lá presente junto com o Bode Velho todo o respeito pelo Aline Martendal quando foi implantado e foi lá no Guarujá Padeiro foi lá no centro espírito em frente ao centro espírito do Dias que era na época e quando foi implantado o sistema do Lajes Sem Fome que funcionou muito bem então esse tem que continuar tem que melhorar porque era um programa que atendia muito bem todas as pessoas exatamente obrigado obrigado vereador próximo partido a ocupar tribuna eu posso é o vereador do PTB vereador para dentro vereador Mário pensei que o senhor não tinha te visto vereador desculpe até três minutos vereador senhor presidente senhores vereadores quero cumprimentar o Valdemar em nome dele as pessoas que ainda se encontram conosco atentai faz tempo que nós não usamos esse termo atentai povo lagiano atentai senhores vereadores ficai atentos porque está tramitando nessa casa um projeto para fazer uma um desfalque vamos dizer assim anunciado ao patrimônio público municipal está tramitando nessa casa um projeto de lei para a liberação da venda de um terreno lá junto a rodoviária municipal nós não podemos permitir isso senhores vereadores comunidade lagiano que nos assiste que assiste com a RBS TV hoje a vereadora Aida Mar ainda deu uma entrevista a respeito disso comunidade não vamos permitir que tirem uma conquista lá dos anos 70 de negócio que provavelmente vereador Marços Machado negócio que provavelmente já esteja prometido para alguém que é assim que funciona para tirar do patrimônio público olha nós pagamos 280 mil reais por mês de aluguel é esse o valor não é vereador Aida 280 mil reais nós temos poder de endividamento sim vamos então construir vereador Eloy Bassi naquele terreno um centro administrativo para o município agora vender dizendo que isso vai fazer com que gere dinheiro para pagar uma conta que já está parcelada sem necessidade alguma isso não pode ser permitido por essa casa senhores vereadores vossas excelências não podem permitir que se votem numa lei num projeto de lei e torne lei a venda daquele terreno que é uma área nobre uma área de fácil acesso uma avenida ampla larga bonita onde nós poderíamos sim instalar lá o centro administrativo do nosso município enxugando o centro da cidade tirando todo esse fluxo de automóveis e de pessoas que estão cada vez mais inchando o nosso centro vamos levar para lá vamos fazer então movimento ao contrário vamos parar de contratar aluguéis para os amigos do passo os aluguéis mais caros só para terminar senhor presidente os aluguéis mais caros contratados nessa cidade estão por conta da prefeitura municipal 280 mil reais nós temos poder de endividamento nós podemos construir um centro administrativo e isso sim aí vão honrar o dinheiro público agora vender o que nós já temos isso não pode ser permitido isso é coisa contratada isso me cheira falcatrua não pode ser permitido obrigado vereador Marião a sua fala ali até é preocupante porque já foi vendido uma rua só falta agora vender aquele espaço só o que falta mas eu não acredito eu agora PTB vereadora Adilson Padeiro cumprimentar Luiz Marinho presidente exercício cumprimentar os vereadores cumprimentar o público aqui presente senhor presidente venho fazer aqui venho falar no horário dos meus partidos senhor presidente sobre a minha indicação lá no bairro Guarujá para tampar aquele buraco que tem no asfalto que está estragando os caros lá que estão passando e também para para falar lá da para troca de tubo e colocação de uma boca de lobo lá na entrada do pesquipag lá no bairro Guarujá no pesquipag do furlã porque lá é uma área de lazer senhor presidente e o povo já está com pouca área de lazer então lá no pesquipag está ruim de entrar lá nesse pesquipag então gostaria que botasse essa boca de lobo lá e colocação de tubo e também senhor presidente falar da minha moção minha moção eu acho muito importante e quero que o executivo leia com carinho que que possa já o vereador Márcio Machado me disse que já tem a lei foi feita por ele então ele ele também sabia que isso era uma clamação do povo quando ele era vereador aqui nesta casa então nada mais justo do que ele pegar essa moção e ler com carinho e fazer cumprir esse esse pedido desse vereador porque esse vereador senhor Luiz ele trabalha em pró a sua comunidade em pró ao cidadão de Lars então se eu não puder ajudar a população da minha cidade eu não estaria aqui como vereador hoje no momento e também Luiz vereador presidente em exercício quero dizer que votei hoje votei hoje para contra o projeto que veio do executivo não porque eu não acredito no executivo que ali está hoje mas votei contra porque eu sou a favor de nós dar um cheque para ele fazer as suas as nossas e as reivindicações do nosso povo mas um cheque assinado pela câmara de vereadores e pelo prefeito esse é o trabalho dos vereadores se não precisaria de o vereador assinar junto com o executivo não existiria a câmara de vereadores então quero deixar bem claro que não fui contra o executivo e não fui contra o povo eu estou aqui para ajudar a nossa comunidade e se eu não puder ajudar já repeti quantas vezes isso atrapalhar eu não vou mesmo então quero deixar claro porque já fui cobrado de uns vereadores da nossa base que eu deveria ter votado a favor porque o executivo diz que está engessado seu Luiz Marinho estão engessados e não conseguem trabalhar é isso isso é o que nós discutemos quando eles vêm conversar com a gente imagine eu seu Luiz que moro no bairro Guarujá há dois anos vereadores eu não consegui colocar hoje seu Luiz no meu bairro 20 tubos em dois anos e eu vereador da base aliada não consegui botar 20 tubos esse vereador no bairro Guarujá conseguiu hoje até hoje pedir patrulhamento e cascalhamento nas ruas do bairro e ainda está em estado péssimo de conservação não está ainda como é preciso imagine um vereador seu Luiz que venha pedir só para patrolar e cascalhar as ruas do seu bairro isso qualquer cidadão pode fazer qualquer cidadão então esse vereador está engessado bem mais do que o executivo porque nós pedimos e vereador pede o senhor sabe que o senhor já foi secretário e o Tony já foi vereador então nós temos com os braços engessados e as pernas no nosso bairro então mais engessado do que este vereador o executivo não está então quero deixar bem claro que votarei sempre em prol da minha comunidade e ajudarei o prefeito Tony levarei o anseio da nossa comunidade até ele e trazerei o anseio da nossa comunidade para esse plenário e para ajudar a nossa comunidade não para atrapalhar a nossa comunidade e quero dizer que sempre toda a vida trabalhei em pró da minha comunidade e da comunidade de Lares sempre fiz alguma coisa senão não estaria aqui com certeza não estaria aqui não foi voto comprado foi pedido de boca em boca a minha família pediu voto as pessoas que me conhecem seu Luiz sabem que eu sou uma pessoa honesta aprendi com meus pais a minha mãe meu pai me ensinaram a ser honesto então quero deixar bem claro que votarei sempre a favor do povo e sempre ajudarei o executivo para o melhor ajudar a comunidade e a cidade aonde fomos eleitos muito obrigado Obrigado vereador Adilson um padeiro vossa excelência está com a razão o vereador está aqui para votar segundo a sua consciência e fazer o melhor para o povo e o senhor agiu corretamente porque sua consciência mandou não quis dar cheque em branco e está aí agora é o horário do PMDB vereador Gerson por nove minutos senhor presidente Luiz Marim cumprimentando o senhor saúdo a mesa diretor os vereadores as pessoas que estão no plenário vereadora Aida os que nos assistem nos veem pela internet senhor presidente foi matéria de grande discussão e circulação na mídia sobre o projeto Bolsa Atleta nas redes sociais também fico muito feliz mais uma vez em ter participado desse projeto ter trabalhado o projeto desde o início junto com as pessoas fizemos várias mãos o projeto com ajuda principalmente também não me canso de falar do professor Armando toda a equipe da fundação secretário Matheus foi fundamental nisso também enfim estamos com o projeto aí espero entregue agora o projeto ao executivo espero que seja realizado tão breve tão breve posse senhor presidente também gostaria de deixar registrado nessa casa que fui eleito aliás criamos a frente parlamentar das pessoas com deficiência encerra-se o prazo se eu não me engano o mês que vem eu acho que algum vereador que tenha interesse eu acho que ficou muito importante a gente conseguiu avançar bastante não é fácil a gente concretizar alguns sonhos dentro dessa área hoje também foi discutido bastante sobre a mobilidade urbana das pessoas com deficiência eu cito aqui um fato que a gente pode dar o exemplo para alguma pessoa pegue um carrinho de bebê e saia na rua aí você vai ver a dificuldade que uma pessoa com deficiência um cadeirante tem em transitar na cidade não só em lajes em algumas cidades em várias cidades do Brasil projeto importante também que ajuda as pessoas com deficiência é o projeto Bolsa Atleta que os vereadores aprovaram também vai ajudar os paratletas muito nisso o passe livre é um programa que lutamos também desde o ano passado está agora no gabinete do prefeito pra ser aprovado espero que seja aprovado porque também tenho sido cobrado pelas pessoas e principalmente tenho sido cobrado pelo promotor o promotor tem me ligado e tem me pedido esse projeto quando que vai a votação quando que não vai então a gente tem trabalhado bastante isso criamos como a vereadora Aida falou fui um defensor da gerência de acessibilidade em todos esses aspectos em todas essas lutas o Volcilo sempre foi muito presente tem discutido bastante tenho certeza que ele é um calo na administração é um calo na administração mas é um calo do bem que defende esse setor esse segmento da população que muitas vezes é excluído portanto enalteço o trabalho do nosso querido Volcilo que tem feito um belo trabalho tem vários assuntos senhor presidente tomara que o tempo que eu consiga ajustá-los todo ao meu tempo gostaria de fazer um agradecimento também especial a dona Fátima que cumpriu com 12 anos frente à gerência da educação da nossa cidade com determinação com pulso firme fez isso muito bem nossa querida dona Fátima deixou a gerência da educação com certeza o Humberto deve fazer um belo trabalho também tem tem experiência para isso tem know-how para isso e esperamos que ele também seja bem sucedido nessa função da gerência da educação de lajes hoje pela manhã senhor presidente também o Beretta nosso gerente regional da EPAGRE depois de 34 anos nessa 34 anos nas funções que não na gerência mas exercendo essa função de veterinário junto à psicultura nos deixou pelo PDVI então entrou no PDVI saiu da empresa cumpriu seu trabalho o Beretta sempre foi muito prestativo tivemos várias lutas juntos aqui nessa casa principalmente com a com a com a audiência pública sobre o desenvolvimento da psicultura na nossa região e andou muito esse projeto andou bastante e recebemos hoje o Omar como nosso gerente da EPAGRE gerente regional pelas mãos do nosso presidente Resma isso também desejo ao Omar e toda a equipe da EPAGRE a nossa equipe da EPAGRE que continue fazendo esse belo trabalho que faz tanto na extensão como na pesquisa que é um serviço para a comunidade para o desenvolvimento da comunidade cito meu amigo Chicão que hoje emocionado na posse do Omar Omar para quem não conhece o Omar presidente ele é um técnico extremamente qualificado ele é extremamente dedicado a empresa e na posse vereador Mario ele não conseguia falar sabe aqueles alemão assim que fala 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 ele mesmo diz ah Jairus quando eu tomo uma cervejinha eu falo bastante mas assim no momento ficou emocionado não saiu uma palavra da boca dele ficou emocionado e o Chicão o Chicão que é o nosso nosso mestre vamos dizer que a gente se espelha em algumas pessoas e o Chicão é uma das pessoas com quem eu converso bastante sobre algumas decisões que preciso tomar e ele é uma pessoa que com certeza me direciona muito bem para o bem e o Chicão falou o seguinte que a posse do Omar que ele não precisava falar nada mas a posse dele representava ele naquele lugar o próprio Chicão naquele lugar da vontade de todos que estavam ali no convívio deles durante esses anos todos de terem um representante até da extensão na gerência regional da EPAG para fazer o trabalho e mostrar o trabalho também então o Chicão foi muito feliz nisso e alguém brincou com ele ainda bem que a gente se emociona que é isso que nos diferencia das máquinas então isso foi perfeito também senhor presidente quero falar sobre as demissões da nossa da nossa do nosso executivo eu não sei de nenhuma nenhuma eu só sei pela imprensa só pela imprensa eu sou vereador do PMDB e hoje eu não sei quem está demitido e quem continua a instabilidade está muito grande muito grande isso é muito ruim para a administração penso eu hoje ontem foi demitido o secretário Armando da Fundação Municipal de Esportes pela imprensa conversei com o secretário Armando disse Gerson sexta-feira ou quinta sei lá não estou sabendo de nada acho que estou demitido no sábado aí sim depois que a imprensa divulgou depois que tudo aconteceu ah não tem um substituto aí e tal enfim mas eu fico muito triste com isso sabe vereador Eloy fico muito triste nós construímos um partido e o Armando eu defendo é do PMDB o Armando sempre esteve nas fileiras do PMDB então cada dia que passa eu vejo que talvez o executivo Miltinho esteja realmente eliminando o PMDB e passo a passo passo a passo isso eu não vou permitir não sei se o meu partido isso me deixa me deixa mais triste ainda e penso que o meu partido não esteja tomando essas decisões junto com o executivo porque se o meu partido estiver tomando essas decisões junto com o executivo restarão três secretarias para o PMDB meio ambiente semasa e se eu não me engano que não é secretaria de defesa civil então assim acredito que o meu partido não esteja fazendo isso eliminando o próprio PMDB cortando a própria carne não acredito não acredito mas se tiver a gente vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde mais cedo ou mais tarde vai ficar sabendo porque nem uma nem duas nem três pessoas me procuraram a Margareth estava aqui várias pessoas me procuraram no PMDB que estão demitidos estão demitidos e não foi essa composição para a qual eu trabalhei não foi essa composição que deixa o meu PMDB lá no chão o meu PMDB participa do governo o meu PMDB é ativo no governo e se for dessa forma se por um acaso meus 30 segundos senhor presidente se por um acaso que eu não acredito que o meu próprio partido esteja esteja participando para deixar três ou quatro secretarias para o PMDB e toda outra base nossa do PMDB sair do executivo me preocupa me preocupa muito deixo aqui essa reflexão senhor presidente só para concluir de Gandhi não sou muito adepto mas enfim o que destrói o ser humano política sem princípios prazer sem compromisso riqueza sem trabalho sabedoria sem caráter negócio sem moral ciência sem humanidade oração sem caridade Mahatma Gandhi obrigado senhor presidente obrigado vereador nada mais havendo convoco seus vereadores para amanhã às 18 horas e aí Legenda Adriana Zanotto